A CIDADE NO BRASIL 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 Babi, gente Quero falar uma coisa pra vocês Vai ter casamento sim Tem muita gente Que tá preocupada Que tá Sei lá o que Passando na cabeça Que talvez não tenha casamento Não gente, vai ter casamento sim Aplausos, João Carlos Uhul Peraí Que negócio babou Portanto, fiquem despreocupados Vai ter casamento sim Vai ter live sim Vai ter tudo sim Vai ter tudo sim Só não vai ter Não Meu dinheiro ainda não Ainda não Tá? Obrigado, Sarinha Com a cara do Homem-Aranha Obrigada Sarinha Eu ia falar Sardinha Oi Nicole, obrigada Obrigada, Nicole Gente, eu não posso estar divulgando aqui pra vocês Ainda Sim, Tiago Lara, muito obrigada Nós casamos no civil Ainda falta o religioso Então vai ser no religioso Elias, obrigada Nicole Deu a rosinha aberta Cadê a rosinha aberta da Nicole? Vamos xixar, gente Obrigada, Nicole Ana Júlia, qual a sua cidade? A cidade não é nossa, não Não é minha, não É doido de todo mundo É Nicole, obrigada, minha linda Olha quantas rosinhas abertas da Nicole A Nicole tá Ai, gente Uepa Uepa Kit É kit? Kit 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 Não sei Obrigada, Nicole A Nicole vai de um por um Ó Tá chegando quase 100, Nicole Já Tá com 72 moedas já Obrigado, Gperis Então deixa eu falar aqui Gente, eu não posso estar divulgando agora pra vocês Tá Mas todos que receberam os convites sabem a data, tudo direitinho Então fiquem despreocupados que vai ter casamento sim Irá ter casamento sim, aplausos, João Carlos Peraí que eu vou Ânimo Eu estou de nada É que o calor tá grande O calor tá grande, gente Ainda faltou luz, misericórdia Só por Deus Elias Elias, beijinhos aqui, ó Com a metinha Por favor Ô gente, um chapéuzinho Uma metinha Oi, Bé, boa noite Bé, boa noite, minha linda Um bonézinho É que eu gosto, sabe E fica aqui Eu tô capturando a tela Por favor, obrigada É por favor? Por favor, obrigada Me colhe O coração Ariel, boa noite Tudo bem? Obrigada Nicole 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 já chegou em 111 moedinhas Como assim? É, aqui, ó 111 moedinhas Nicole merece beijos estrelados Beijos estrelados Tchau, 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 tchau Nicole, muito obrigada Mais, mais Olha, a Nicole deu mais Vamos lá Qual o signo do Nicole? Por favor Qual o signo, Nicole? Pantana Cô de Rosa Boa noite Boa noite Pantana Cô de Rosa Estamos bem, Béu Béa, Béa Ai, Béa Eu confundo vocês duas Misericórdia Marília, obrigada Béa, desculpa Eu confundo vocês duas Capricórnio O calor tá grande Ainda faltou luz aqui Capricórnio, né? É Alexa, tá aqui já? Já Alexa Horóscopo de Capricórnio Aqui está o horóscopo de hoje Para Capricórnio Você pode ter a forte vontade De dominar seus familiares hoje Você pode achar que isso é o melhor para eles Mas provavelmente eles não concordarão O Capricórnio é um líder natural Mas você não pode forçar outras pessoas a seguirem Expressa seus pensamentos e ideias Com um toque de unidade E você terá mais chances de convencer outros a lhe seguirem voluntariamente Tá bom, tá bom Não tá? Tá bom, hein, Nicole? Siga e falou Yes Wes Wes Obrigada Tula é a única Oi, oi Fádua Falou Fádua Muito obrigada Ela mandou uma rosinha um pouco antes, né? Ana Júlia, você mora em São Paulo? Interior Interior de São Paulo Davi, obrigada Eu gosto muito que você me chama de Bea Mas se preferir pode me chamar de Bia Pra não confundir, KKK É, Bia Melhor, né? Obrigado, Nicole Obrigada, Nicole Galera Cabo Maria, Cabo Maria, obrigada Feliz Maravilhosa Uh Obrigada Galera, os presentes Muito obrigada Gente, ajuda aqui na metinha, por favor Chapeuzinho, gente Presentinhos Ó, signo Com presentinhos a partir de 99 moedinhas Sim Beijos estrelados também Ela diz que ama e dá beijos estrelados Verdade Ela diz que ama Eu digo que ama, hein? Tipo, levanta total a sua autoestima Totalmente Se a autoestima tiver baixa estima É Aqui levanta A autoestima Miguel Guise Miguel Guiseppe, lá vem ele Cheguei agora Boa noite Boa noite Do Vale dos Unicórnios Adoro Uhul Darão Silva Tal Galera, os presentes Estão sozinhas Muito obrigada Tal Que mais? Kel? Kel? É isso? Eita, esse nome agora Ajuda aí, João Carlos O que é isso? Não, antes Eita Alguém tirou alguém aqui Quando faz assim Eu tirei Vamos lá Tati Beijinhos É com boné Por favor Não é caro É Thali Quem? Essa que você falou Tati É Thali Ah, é Thali Desculpa 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 Tá ali Um bonézinho Por favor Aí ganha beijos estrelados Tá bom E tem direito a signo Isso Ai, Bruno Obrigada, Bruno Te amo, Tiago Te amo Obrigada, Bruno Te amo Muito obrigada, meu lindo Uhul Signo, signo Letícia Seja bem-vinda Dois signos Ó, Bruno Obrigado, Letícia Letícia, muito obrigada Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Bruno, Bruno Não, gente É o Bruno É o Bruno Que tem direito a pedir o signo Sim Lulinha Cadê? Bruno Touro Touro Vamos lá Alexa Horóscopo de touro Aqui está o horóscopo de hoje para touro Alguns touros podem ter se excedido Por um desejo sincero de salvar o mundo Chegou a hora de dar um passo atrás e focar nos seus próprios interesses A boa sorte está a trabalhar a seu favor nos bastidores Por isso tenha fé de que tudo se resolverá bem Enquanto isso, faça o esforço para descansar o corpo e a mente em preparação para tempos mais ocupados Tá bom, né? Tá bom Tá bom Tá muito bom O próximo, Bruno O próximo, por favor Fado É Fado? Fado Ai! Marlo Marlo Não bora de signo Não bora fazer a perturbada trabalhar Peixe Não! Você tem que... Você tem que... Não... O Marlo quer câncer Tá, peraí Vamos fixar o Marlo É, me ajuda Depois o Bruno quer de gêmeos Alexa Horóscopo de câncer Aqui está o horóscopo de hoje para câncer Seus esforços são claros e apreciados hoje Não desista mesmo que sinta que não está fazendo muito progresso Provavelmente você será reconhecido pelo seu comprometimento com o dever e o bom trabalho que você faz Então seja paciente Se você está estressado, faça uma caminhada rápida esta noite Libere a energia de forma criativa e positiva Ó Tá bom Mas olha, cuidado com a caminhada, tá? Com celulares e tudo mais Ai, uepa Uepa, uepa, uepa Vamos ver Agora o Bruno quer gêmeos Tá Gente, signo aqui com bonezinho, tá? Bonezinho Ou um presentinho acima de 99 nadinhas Alexa Horóscopo de gêmeos Aqui está o horóscopo de hoje para gêmeos Hoje à noite será maravilhoso para o amor e para o romance Então aproveite a oportunidade para socializar Novas pessoas que você conhecer neste momento podem acabar tendo um impacto significativo na sua vida Procure aqueles que mostram otimismo, generosidade e fé para obter os melhores resultados Evite aqueles que estão particularmente em busca de poder ou mostram um desejo desequilibrado por controle e poder Se livra Se livra desses Vamos tacar nessa hora O que que a Bé colocou? Para saber o horóscopo, ajudem na metinha Ou um outro presentinho a partir de 99 nadinhas Sim, por favor Obrigada pelas rosinhas O que foi? Gente, pelos presentes, muito obrigada Tali Fabrício, Tali Muito obrigada Gente, hoje eu tirei as unhas Porque fazia duas semanas que eu estava com ela Nicole, obrigada Para poder hidratar um pouco, tá? E respirar Rosquinha, rosquinha Acho que é Jenny ou Tenny Mais Bora, gente, clicar na telinha, por favor Para a gente ficar no foriu Eita, café nesse calor, hein? Nicole deu a rosinha dela aberta Nicole! Ai, quem me deu isso? Strauber Strauber? Strauber Te amo, te amo, te amo, te amo Muito obrigada Qual o seu signo? Por favor Se eu sou chata, por que você está aqui? Eu jamais seguiria uma pessoa chata Aqui, ó Alguém já tirou Obrigada, Bé Obrigado, mãe Gente, galera, os presentes Muito obrigada Jenny Pedro Cadê a Strauber? Cadê a Stra? Qual o seu signo? Por favor Pedro Tali Muito obrigada Strauber JJ May Obrigado Nicole Quem chamou você de chata? Pois é Tula já veio a Brasília? Já? Já, já sim Duas vezes Brasília Dezenovelas Você mesmo, Strauber Qual o signo? O signo? Por favor Pedro Flu Obrigada, galera dos presentes Jenny Te amo, Diva Obrigada pelo carinho Gente, beijos estrelados Aqui, ó Cometinha É um bonezinho Não é caro, é Ainda diz que te ama É E tem direito a signo Por favor E ainda diz que te ama E ajuda no casamento, né? Ajuda no casório Ninguém lê o que eu falo Meu Deus A Tula Luana Sim, Luna Luna Sorriu E coração Pra gente também precisa de um Coração também, gente Cadê Star? Por favor Cadê você? Star Star Cadê Star? Star Oh, você vai estar ali Muito Ah, Nicole Nicole Bebe Bebe Estrelado Te amo, te amo Te amo Te amo A Nicole Sai da presente Igual Aplausos Aplausos Nicole Você que se perdeu Muito obrigada Minha linda Que nota Fica Te amo Te amo Te amo Consigo, Nicole Gente, a Nicole Que só ia de um em um Só a Nicole mesmo A Bela está perguntando Para estar Very, very, very No mail 39 Qual o signo dela Peixes Tá Alexa Horóscopo de peixes Aqui está o horóscopo de hoje Para peixes Você será um poderoso Na trabalho Enquanto a Lua e Júpiter Se combinam bem hoje Se você estiver frustrado Ou irritado Recentemente Canalize a energia Em excesso Para alcançar Seus objetivos Mesmo se você estiver Desempregado Você pode usar Os aspectos de hoje Para se dar bem na vida Será muito mais fácil Entender que viver bem É a melhor vingança Vá lá É isso aí Viver bem É a melhor vingança Para os inimigos De plantão Viu, Nicole? Tá bom Tá bom, signo Ainda mais Para a semana Que está começando Que vai começar Já sabe a dica Galera os presentes Muito obrigada Cadê? Cadê quem me deu? É, a Star até agora Não escondeu Nicole Te amo, te amo, te amo Muito obrigada Nicole Minha linda Mais um signo Vinicius Obrigada pela rosinha Pantera De rosa Boa noite Tali É a Ares Starberry Tá ali Tá ali Aquário Eita, vamos ver A Nicole é aquário Mas o Starberry Eu pedi primeiro Tá, qual foi? Peraí Ares Ares, tá bom Só um minutinho, Nicole A gente já viu o seu Alexa Horóscopo de Ares Aqui está o horóscopo de hoje Para Ares A energia está alta Neste dia que parece Feita a medida Para o carneiro Então aproveite a energia Romântica e criativa Que abunda Qualquer coisa Que você começar Deverá dar certo Então siga com confiança A única coisa Que te impede Ao medo Ou à insegurança Então tente superar O autodúvida É possível Que um falso amigo Esteja na jogada Mas essa pessoa Revelará a sua mão Em breve Tem uma pessoa falsa Aí, é isso? É isso mesmo? No signo Aquário, né? É aquário Que ela quer Vamos lá Para a Nicole Alessa Horóscopo de Aquário Aquário Com a expressiva lua E o crítico mercúrio Em aspecto desafiador Pode ser que você Precise segurar a língua hoje O que você disser pode E será usado Para você Para evitar Uma macarma de fofoca Resista a se juntar Aos tubarões Do bebedouro Você se sentirá Melhor sabendo Que não participou Do ataque Ao bom nome de alguém Me serocórdia Boiadeiro Boa noite Boa noite Boiadeiro Ela está perturbada Como assim, gente? Segura a minha língua Ela está aparecendo aqui Que legal Bacana O seu também aparece ou não? Apareceu o boiadeiro aqui Ué? Ué, o que é isso agora? Gente, obrigado pelos presentes Obrigada, Vitória Por ter compartilhado Matheus, obrigada O que está acontecendo? Não sei Ah, aqui? Você está aparecendo aqui Olha o quadradinho É Obrigado, Nicole Obrigada, Nicole Vitória Muito obrigada Dá para mandar presente Para o boiadeiro? Não é Obrigado, Nicole Obrigado, Yuri Ô, banhadeiro Como é que faz isso? Eu quero entrar na live dos outros E ficar Oi 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 Você está fazendo live? Vocês estão rindo, né? Juro, gente Está aparecendo um quadradinho Vou tirar uma foto Eu vou tirar uma foto O pessoal está vendo Vocês estão vendo? Tá Não estou Oxe Tu está vendo? Porque tu está aqui Você está do lado E ganhou dois presentinhos já Gente, para O presente é para mim Eu ainda tenho que segurar minha língua Ele tem que descer da janela Que janela que tu está Boiadeira Desce a janela, boiadeira, por favor Opa, João Carlos Opa Você convidou ele sem querer, acho Como assim? Eu nem cliquei Meu Deus Misericórdia Fecha ali Fecha onde? Fica nele Não é ele Está aparecendo a Andressa Saiu 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 Uepa Uepa Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo Oi, Vitória Boa noite Ele saiu Saiu Obrigado, brasileiro E agora? Saiu Saiu Pode ficar Pode ficar Devolve os presentes Eu estou brincando Acontece, falou Vitória Gente Ué, gente Ué Vocês estão rindo, né? Só comigo Ah, ele devolveu Dois pra sozinha Obrigado Brincadeira Brincadeira Gente, eu nunca Eu nunca vi isso Eu vou fazer isso Na live dos outros Sabe quando a pessoa entra Aparece pra convidar Pra participar Acho que você apertou Sem querer Gente, eu nem cliquei Sem espírito Estou fora de mim Eu sou bem Espíritos do mal Saiam daqui Saiam daqui Vazem Uepa Uepa Ai, Nicole Estrelados Muito obrigada, Melinda Gente, a Nicole Hoje tá que tá, hein? Deus a Deus Que Deus te abençoe muito Muito obrigado, Nicole Mais um signo, Nicole Mais um Misericórdia Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo Cadê a Gabi? Tô sentindo falta da Gabi A Gabi, é É, a Gabi Que L é esse? L Boa noite, tudo bem? Ela é do L Gêmeos Você tá rindo, né, Nicole? E os gêmeos, vamos ver Alexa Horóscopo de gêmeos Aqui está o horóscopo de hoje Para gêmeos Hoje à noite Será maravilhoso Para o amor E para o romance Então aproveite A oportunidade Para socializar Novas pessoas Que você conhecer Neste momento Podem acabar Tendo um impacto Significativo Na sua vida Eita Procure aqueles que mostram Otimismo Generosidade E fé Para obter os melhores resultados Evite aqueles Que estão particularmente Em busca de poder Ou mostram Um desejo Desequilibrado Por controle e poder É Ó O negócio tá bom Pra hoje à noite Gostei Ai, Nicole Ai, Nicole Poder Bebendo A luz da web Viva Tia Luana Obrigada, minha linda Gente do céu Vou ver o horóscopo todinho aqui Vai, Nicole Qual o próximo? Qual o próximo, minha linda? Gente, que lindo Muito bonito mesmo Muito bonito Obrigada, Nicole Te amo Também te amo O que é emo? O que seria? É, eu não sei o que é emo É um peixinho? Não Ah, é Nemo, né? É Nemo, é Uepa Nicole Uepa Gil, obrigada Gótico Gótico É isso? É Diga Oi, Diva Meu Deus Qual o próximo signo, Nicole? Nem sabia que ia chegar a esse nível 11? É Mais um signo, minha linda Mais um signo Memo? É memo? Emo? Emo Eu já tô no memo Vergem Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo, hein? Alexa Horóscopo de Virgem Aqui está o horóscopo de hoje para Virgem Alguns virgos podem se encontrar em uma posição de sucesso financeiro hoje A lua responsiva ativa a sua oitava casa da riqueza, recursos e influência Se não houver abundância de lucros financeiros, então talvez haja outros presentes a serem encontrados no conforto de sua própria casa Seja aberta as possibilidades que a vida oferece, você pode torná-la sua realidade se abordá-las com confiança e segurança Ó, tá bom também Obrigada, Malesca Obrigado, Jaque Obrigada, galera, dos presentes É que eu não posso estar interrompendo, né? Obrigada, Nicole, pelo cafezinho Obrigada pelos presentes, minha linda Galera, bora clicar na telinha para a gente ficar no foriu Por favor Então, Felipe Teria que dar um bonezinho ou qualquer outro presente, tá? Com animação Acima de 99 moedinhas Aí eu vejo o signo e ainda digo que te amo É Diva, pelo Nicole Robinho? Oi, Nicole Robinho, por qual a sensação de ser a maior da internet? Não sei, é normal Se eu fosse a maior e fosse rica, acho que seria um pouco diferente Seria bem bacana Foco Diva, oi, Nicole Valesquinha Obrigada Valesca Valesca Não para, gente, clica na telinha Nilgile 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 Que voz é essa? Essa aqui do robozinho Foco Sou eu Superstar Representa Robinho falou Te amo, Diva Te amo, Diva Obrigada, Robinho Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo Vambora, vambora Bora ficar no foriu, gente Por favor Para alcançar a meta Gente, quantos bonés eu ganhei? Três Só três Faltam dezessete Misericórdia, ajuda na causa Agora eu estou com essa roupa azul Eu estou achando que é uma galáxia Muita cal nessa hora Várias galáxias Ó Oi Diva, fala oi para a Carol Ela te ama Carol Oi, Carol Quem é Carol? A Nicole que pediu Sim, mas quem é? Quem é Carol? Obrigada, galera, dos presentes Antonelli Obrigada Obrigada, Antonelli Agora aqui está 32 graus Está quente Ainda faltou luz hoje Para completar Sua prima Que bacana Bem estrelados Como é que é? Não é longe? Carol Carol, bem estrelados Bem estrelados Viva Tula Luana Vamos, gente, tocar na telinha Para a gente chegar em 50k de curtidas Quem quiser saber sobre o signo Obrigada Seja bem-vindo Arthur Lupe Bem estrelados Viva Tula Luana Muito obrigada Muito obrigada Arthur, um signo Por favor O Robinho falou Tula, eu amo Eu amo Que para qualquer ocasião Tem um meme seu Não é não? Bruno, muito obrigada Pois é Eu vi até que Colocaram Eu repostei, né? Do calor O calor Está fervendo Tem um também Que eu estou Fizeram a montagem Que eu estou na praia Tomando café É, Alex Está fervendo É ótimo tomar café Cadê o Arthur? Arthur Peixes Peixes Vamos lá Alexa Horóscopo de peixes Aqui está o horóscopo de hoje Para peixes Você será um poderoso Na trabalho Enquanto a lua e júpiter Se combinam bem hoje Se você estiver frustrado Ou irritado recentemente Canalize a energia em excesso Para alcançar seus objetivos Mesmo se você estiver desempregado Você pode usar os aspectos de hoje Para se dar bem na vida Será muito mais fácil entender Que viver bem é a melhor vingança Vá lá É realmente de peixes Viver bem é a melhor vingança Para os inimigos de plantão A Gabi colocou assim Eu amo a tudo Só pessoas inteligentes entenderiam E eu entenderia Seu amor Eu também acho Acho muito bacana Achei, né? O que eu já tinha ouvido O de peixes O que? Quando vai ser o ló de mel? Então, depois do casamento Mas a gente não pode falar a data, né? Por enquanto não Mas as pessoas que já receberam os convites Já sabem Obrigado, Antonelli Boa noite, Israel Boa noite a todos Que estão entrando Tudo bem? Obrigada, Antonelli Obrigada, Antonelli Boa noite Boa noite a todos Dá um presentinho da Mertinha É, a Mertinha aqui, ó Por favor, Antonelli Muito obrigada Porque ela disse até que te ama Muito obrigada, Antonelli Estamos quase chegando, gente 50k de curtidas Lá, Martini Eu te amo, Tula Quem? Lá, Martini Lá, Martini Obrigada pelo carinho Robinho Tula, vou Vou te mandar um presente Mas não precisa ler o horóscopo Mas só porque você é a minha diva Tá bom, meu lindo Você vai ganhar beijo estrelado Ai! Robinho Beijo estrelado Muito obrigada, Robinho Te amo, te amo, te amo, te amo Muito obrigada pelo presente Obrigado, Tula, Paula, Martini De nada, de nada O que mais? O que mais? Notificação Notificação Muito obrigada Você criança A pergunta da Nicole Você criança Já cagou na cama? Não Eu fazia xixi Obrigada, Marília Até os 15 anos Por aí Misericórdia, né? Goiadeiro Brinquedo boneca também Mas xixi Direto E eu não gostava que lavassem os lençóis Porque eu tinha que estar cheirando o xixi Porque eu chupava dedo Eu chupava dedo Até os 30 e poucos anos eu chupei dedo Pode meter o pé, viu? Pode, pode Tem fotos de minitula? Você falou meu nome Eu estou tremendo, Rosana Calma, Igor Muito obrigada Obrigado, Igor Eu vou mostrar para as duas vozinhas Se eu tenho foto Eu tenho uma Tem, tem, tem lá no perfil Você criança A minitula Pois é Eu não parava em casa Totalmente diferente Da tula adulta Eu só quero estar em casa Mas quando criança Acordava, ó Incrível Obrigada, obrigada Boa noite, casal Antônio, muito obrigada Vamos clicar, gente Por favor Na telinha E aí a gente fica no fariu Quem não tem condições de dar um presentinho Por favor E aí pode ser que um santo entre E ter presentes bons Pois é, eu também, Jaque Eu sou assim Ela falou que hoje ela paga para não sair Para ela sair todo dia Eu também saía Dudu Muito obrigada Pelos fortes abraços Muito obrigada Te amo, Diva Obrigada É nuvem, isso? É uma nuvem Uma nuvem passageira Pompeu Te amo, Diva Obrigada, Dudu Pelo carinho E pelos presentes Muito obrigada Tayla falou Oi, Tula Boa noite Oi, Tayla Boa noite Só uma dica É com dois L's Tula É, gente É mais chique E é grego Sim Oi? Oi? Deixa eu cá Não, é aplausos Não, é aplausos Oi, tudo bem? E Luana é com N só Isso De misericórdia O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, tem que avisar Tem que avisar Todo mundo, né? Nicole, Diva Quando Você falou meu nome E eu me mijei De tão feliz Uepa Uepa Porque fui notada Muita calma nessa hora Boiadeira colocou É grego? É grego, Tula E Luana é africano Misericórdia Opa Imagina Opa Quebrando os pratos Obrigada Muito obrigada Pelo carinho Amanda Deu uma rosinha aberta Amanda Amanda Vamos fixar A rosinha aberta da Amanda Obrigada, Amanda Gente É tão difícil Ganhar essa rosinha aberta Boa noite Boa noite a todos Bruno Te amo, Tula Obrigada pelo carinho Amora 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 É aquela frutinha? Será? Eu gosto de Amora Eu acho que tem gostinho De capim Não Eu gosto Você tá rindo, né, Amora? Diva Posso te chamar de miga? Pode, Nicole Pode Amanda, obrigado Amanda, obrigada Amanda, obrigada O que tem, hein No caçamento Migs Deus do céu O Antônio colocou assim Moço, você é dublador Se não for, deveria ser Não Eu não sou o dublador Você tá rindo, né? Não ria, Rafael Que a coisa é séria Melhores amigas Chegou ao grau de intimidade Amigas Amiga Oi Eu também Eu acho que também Eu acho que também O que que eu sei É dublador? Sim Então quer ser minha amiga A música de suspense Música de suspense Música de suspense Peraí, Nicole Peraí Pronto Pronto Chega, chega Tem que ter uma hora pra parar Mas ele pode Opa Meu Deus Pronto Melhores amigas Best friends forever Não é amigas Oi, em inglês Oi, Nicole Sou você Hoje estão fora de nós Estava dançando A roupinha da diva É bem indiana Yes, Antônio I do Don't scream, please Bora, gente Por favor Vai que entra um gift Vocês estão rindo, né? Seria gift, please Né? Vamos chegar a 50k de curtidas Me ajudem, por favor Bé Você tá rindo, né? O que que ela botou? Obrigada A Bé colocou Olha o privilégio da Nicole Sendo best da diva Lohani Isabela Obrigada Não, Bruno Eita Sou de Recife Você tá rindo, né, Nicole? Você tá rinhando Bruno, pra eu cantar uma música Você precisa me dar um presente assim Muito bacana Tipo Zeus Um Zeus Uma galáxia Não, galáxia não é boa É pouco Você já vai pros pobrinhos O Rafael O Rafael colocou Ah, acho que é esse calor que está nos deixando meio louco Obrigado, Batata Batata, obrigada pelo buquê Nicole Diva Diva, por que você não vê meu comentário que dou no seu vídeo Que dou no seu vídeo Puxa vida Poxa Como assim? Acho que ela fez alguns comentários no seu vídeo E você não viu lá Obrigada Boiadeiro Boiadeiro Boiadeiro, muito obrigado pelas rosas Pulo, Luciano Acabou de falar de você no programa dele Obrigada Obrigada, Terreiro Boiadeiro Rafael Muito obrigada, Rafael Eita Misericórdia Muito obrigada Obrigada O Luciano O que falou Eu estou vendo o Luciano Se ele falou Está falado Se ele falou, está falado Você falou bem ou mal Não importa O importante é ter falado Não, Batata Obrigada, Yuri Não, gente Obrigado pela Rosinha É só cachorrinho mesmo É só bichinho de quatro patas Yes Falou bem O que ele falou, então? Falou o que, gente? O que, pelo amor de Deus? Mãe Rosana está aqui? Mãe Rosana, boa noite Boa noite, Mãe Rosana Está roubando minha diva só porque não estou dando mais presentes Falou a Nicole Quem? A Nicole Que tem gente roubando você Só porque eu estou dando mais presentes Antonelli, obrigada Não, Nicole Antonelli, muito obrigada E o calor, falou o Júnior, Angelo Está brabo, está brabo Ainda faltou luz aqui É para piorar, né? Batata, Antonelli Galera, os presentes Muito obrigada Beijos com presente, tá? Digo até que ama e tem signo Digo até que ama Olha os ciúmes Por isso que a Cacá falou Mãe Rosana Falou uma boa noite Meus queridos É que minha mãe de Yansã Abençoe e prospere vocês sempre Obrigado, Mãe Rosana Axé, Axé Bruno, obrigado, Bruno Cadê a rosinha aberta da Nicole? Tem rosinha aberta da Nicole? Tem, a Nicole Deu uma rosinha aberta, gente Subiu Subiu a rosinha aberta Axé falou Foi o terreiro goiadeiro Nicole, cadê a sua rosinha aberta? Aonde foi parar a rosinha aberta? Misericórdia Não consigo achar a Nicole Nicole, a sua rosinha aberta se perdeu Muito obrigada Antonelli, obrigada Obrigado, Antonelli Tete, boa noite Tete Caioca Quem sabe ainda sou uma garotinha Fala, carinha de criança Tudo bem? Tudo E você, Tete? Obrigada, Antonelli Antonelli, Matheus, muito obrigada Gente, ajuda aqui na metinha, por favor Uma simples metinha de criança Eu mando beijo estrelado Digo que amo e tenho direito a signo Beijo, Henrique Cadê a florzinha aberta da Nicole? Boa noite, Tete Boa noite pra todos Fluminota Cacá que? É o pintinho O pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Opa! Oi? Eu não tô com dinheiro mais Calma, Nicole Calma, Nicole Calma, Nicole Clica na telinha, por favor Adriano, obrigada Tete Você tá rindo, né, Tete? Obrigado, João Matheus Não chora, Matheus João, muito obrigada Boa noite Boa noite Tudo bem, Lari João, obrigada Obrigada Gabi Santos Te amo, linda, maravilhosa Matheus Eu te amo demais Muito obrigada, Matheus Pelo carinho Pelo carinho Mas por que choras? Por que choras, Matheus? Ah, porque morreu minha madre Não, cala-te, João E tu? Por que choras? Cala-te, João Tem crianças na live Tu, eu acompanho você desde criança Pelo amor de Jesus Cristo Agora Agora, 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 pegou Pegou feio Pegou feio o negócio Jesus Cristo O rostinho de menina Espírito de criança Gente, isso a gente fala pra Xuxa Né? Eu também acompanho a Xuxa Desde... Obrigado, Karine Karine Toquem na telinha Tula com dois L's, tá? Beleza? Quando vocês entram É Tatula com dois N's Dois L's Ó, Matheus falou Tula chupa uns 35 anos pra você Nossa, muito obrigada, Matheus Na verdade, eu acho que tem uns 30 No máximo 25 Obrigada, Bibi Nicole Gu A Nicole falou que ela não gostava de nada na infância Ela era fresca Eita Já podemos começar com os presentes? Falou a mãe Rosana de Ansan Podemos, vai, Rosana Ai, misericórdia Tete Arthur Tete é a braba Aqui não, Tete Nossa Nossa Bebês estrelados da UFM Viva Tula Luana Muito obrigada De todo meu coração Meu Deus do céu Muito obrigada, meus estrelados Bebês estrelados da UFM Viva Tula Luana 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 Muito obrigada Olha aí, Tete Bebês estrelados da UFM Viva Tula Luana Muito obrigada Bebês estrelados da UFM Viva Tula Luana Bebês estrelados da UFM Que querida Meu Deus do céu Muito obrigada Todo meu coração É o mínimo Muito obrigada Muito obrigada mesmo Bora ver signo Bora ver signo Que mamãe ação Lhe dê em dobro Tudo, tudo, tudo Meu Deus Muito obrigada Todo meu coração Nicole, obrigada Iris, obrigada A gente tem um A gente tem um casamento para pagar Mãe Rosana, muito obrigada Todo meu coração Nossa, eu vou ficar Aqui emocionada Muito obrigada Todo meu coração Demorada, obrigada Ai gente, eu não posso chorar Não posso chorar Lavínia Lavínia, é isso? Yonemi falou Que princesa Obrigada, muito obrigada Obrigada mãe Rosana Francisco, muito obrigada Bebês estrelados Eu te amo, te amo, te amo Muito obrigada Francisco Por favor, signos, signos Mãe Rosana, signos Hoje você tem direito a todo Quase todos Quase todos os signos Mãe Rosana, muito obrigada Pelas rosas Rafael Toda vez que ela entra Ela tem direito a o signo completo É, o horóscon todo, não é não? Dá para saber do ascendente Ao descendente Oi, 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 oi Gente, signos, vamos para os signos. O Francisco é de aquário, ele falou. Enquanto a Morelzona não fala... Alexa, horóscopo de aquário. Olha que ela começar a falar. Aqui está o horóscopo de hoje para aquário. Com a expressiva lua e o crítico hercúleo em aspecto desafiador, pode ser que você precise segurar a língua hoje. O que você disser pode e será usado contra você. Para evitar uma macarma de fofoca, resista a se juntar aos tubarões do bebedouro. Você se sentirá melhor sabendo que não participou do ataque ao bom nome de alguém. É assim, ó. Calada vence. Não é não? Mas a Galáxia já cobre os quatro bonecos que faltam, não foi? Para ela. Ela falou que faltam oito bonecos, então faltam quatro, os adeusam todo. Mas com a Galáxia... Você está rindo, né? Francisco, boa noite. Você está rindo, né? Eu não trabalho hoje lenhando, Francisco. Calada vence, viu, Francisco? Calada vence. Meu signo... Quais são os signos, mãe Rosana? Por favor. Então vamos ouvir os... Os adeusam todo hoje. Bora, né? Bora, bora. Vai começar no Ares já? Qual que é o signo? Eu nem sei, né? Francisco, você está rindo, né? Muito bom. Bora lá. Alexa, horóscopo de Ares. Aqui está o horóscopo de hoje para Ares. A energia está alta neste dia que parece feita medida para o carneiro. Então aproveite a energia romântica e criativa que abunda. Qualquer coisa que você começar deverá dar certo. Então siga com confiança. A única coisa que te impede é o medo ou a insegurança. Então tente superar o autodúvida. É possível que um falso amigo esteja na jogada, mas essa pessoa revelará a sua mão em breve. Você vai saber quem é essa pessoa. Calada vence, né? Não, banhadeiro. Eu tenho que ficar quieta. Eu tenho que ficar quieta. Vambora, vambora, mãe Rosana. A perturbada já deu uma dica, né? Conta! Não, não há. Calada mesmo. Virgem, vambora. Alexa, horóscopo de virgem. Aqui está o horóscopo de hoje para a virgem. Alguns virgos podem se encontrar em uma posição de sucesso financeiro hoje. A lua responsiva ativa a sua oitava casa da riqueza, recursos e influência. Se não houver abundância de lucros financeiros, que então talvez haja outros presentes a serem encontrados no conforto de sua própria casa. Seja aberta às possibilidades que a vida oferece. Você pode torná-la sua realidade se abordá-las com confiança e segurança. Bacana também. Gente, para signo, pintinho. Ai, uepa. É, vai acabar lendo, né? Tem que ser aqui, ó. Presentinho, por favor. Ajudar no casamento, na meta. De ares e de virgem, né? É. Vamos pedir mais. Tem muito mais. Tem, tem pelo menos dez. Obrigada, Maurício. Não, quem foi que me deu a Rosinha? Eu não vi. Ô, meu Deus, João Carlos. Me ajuda na causa. João Paulo. Obrigada, Eliana. Eliana, muito obrigada. Tem que ser com a metinha aqui, ó. Por favor. Peixes. Alexa. Horóscopos e peixes. Aqui está o horóscopo de peixes. Me ajuda a jogar. Peixes. Você será um poderoso no trabalho, enquanto a Lua e Júpiter se combinam bem hoje. Se você estiver frustrado ou irritado recentemente, canalize a energia em excesso para alcançar seus objetivos. Mesmo se você estiver desempregado, você pode usar os aspectos de hoje para se dar bem na vida. Será muito mais fácil entender que viver bem é a melhor vingança. Vá lá. É isso aí. O negócio é viver bem. Para os inimigos de plantão ficarem se matando. Quebrando a cara um pouco. Uepa. 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 Calma. Boa noite. Miga. Não aguento isso. Ô, Nicole. Agora não, Nicole. Miga. Pede para a perturbada fazer um rap. Oi. Tem signos para ver. Calma. Peraí, Nicole. Não dá calma essa hora. Por favor. Gente, é a mãe Rosana. Quem quiser ver signo, por favor, aqui na metinha, ó. Tá? Aí tem direito a signo e beijo estrelado. Eu ainda digo que amo. Tá pensando o quê, gente? Obrigada, Pintinho. É, Bé. Parece um território inóspito lá, sempre sem energia. Eu não sei se ela canta, Nicole. E eu não posso estar colocando, sabe por quê? Porque depois eu subo a live para o U. E lá vai dar os direitos autorais. Touro. Alexa, horóscopo de touro. Aqui está o horóscopo de hoje para touro. Alguns touros podem ter se excedido por um desejo sincero de salvar o mundo. Chegou a hora de dar um passo atrás e focar nos seus próprios interesses. A boa sorte está a trabalhar a seu favor nos bastidores, por isso tenha fé de que tudo se resolverá bem. Enquanto isso, faça o esforço para descansar o corpo e a mente em preparação para tempos mais ocupados. Tá bom, o negócio é descansar um pouco. Galera dos presentes, muito obrigada. O próximo, mas Rosana... Nicole, eu não posso colocar outra música, senão lá no YouTube vai dar direitos autorais. Gente, para signo aqui, por favor, na metinha. Ó, estão só seis bonezinhas. Oi. É, Nicole, infelizmente. Quem foi que falou? Oi, Efe. A ovelha, é isso? Tudo bem? A ovelha? A ovelha. Não sei se eu falei certo. Isso, certinho. Ah, que bom. Renan, obrigada pela Rosinha. Ah, não mente, Matheus. Não mente. Aqui a gente bloqueia, tá? Quem mente. Gente. Saca a grana do FGTS, mas ajuda na meta. Bora fixar. Tá fixado. Tu já fixou. Obrigada, mãe Rosana. Então, me dá um presentinho que eu mando. Morri agora, falou a ovelha. Não, não? Obrigada, galera, os presentes. Franciele. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. A coisa é séria, é séria. Vamos tocando na telinha para chegar a 50 caras de curtidas. Olha lá. Nicole, não pode. Isso é atenção. Querem atenção, a gente não. A gente dá bloco. A gente dá blocão. Para pararem com essa tendência. A nova tendência no TikTok é mentir. Mentir dizendo que fez, que não fez. Não, não? Tá muito baixo. Vamos, gente. Vamos clicar. Quem não tiver grana, clica na telinha, por favor. Para a gente chegar no Fariú, 50 caras de curtidas. Entrar em Gifters. É, não? Vambora. Vambora. Eu também mando bens estrelados para a galera que curte, tá? Curte a telinha. Ah, muito obrigada. Paixão. Muito obrigada. Vai lendo, amor, quem está mandando presente. Tá. Por favor. Vambora, presentinhos, rosinhas. Vou tocar na telinha. Tá. Obrigado, Tris, pela Rosinha. Obrigada, galera. Estou respondendo aqui, tá? Não, aqui não faz SPC. Aqui é só SPC. É nome sujo, não será. Bailão. Aqui é só SPC, mano. Beleza? Tua, Queen, me nota, pelo amor de Deus. Está anotado? Oiê. Minas. Vamos, gente. 50 caras de curtidas. Bora, bora, bora curtir. Bora curtir. Miga. Miga. Nicole, a mais... Que está falando aparecer. Já disse que não. É meu marido. Já respondi que não. Nicole, tem aqui o João Carlos. Migs, não é não? E ele tem o perfil dele também. Dá uma olhadinha. Aqui, ó. Fixa, amor. Está fixa. Tricks. Tricks. Obrigada. Obrigada. Segue ele, Nicole. Por favor. Você é o ícone da internet brasileira. Falou o Paiva. Musiquinha soft. Obrigada. É, parece daquele joguinho Pac-Man, né? Lena. Obrigado, Lena. Você coloca aí, amor, por favor. Coloca. Meu Deus. Tem figurinha exclusiva da Tula? Aqui tem. Meu Deus do céu. E como tem? Você está rindo aqui? Olha lá, gente. Olha isso. Vamos, Ana. Eu não consigo... Eu não consigo fixar. Aqui. É para quem se torna membro, sabe? Isso, Nicole. Você vai se inscrever. Tem várias figurinhas. Sim. Você já passou ali para ele, né? Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Tudo bem? Estão bebendo água, gente? Natália. O que você falou aí? Não pode falar palavrão aqui, gente. Porque o TikTok derruba. Não é não? Obrigada, Natália. E também não pode ficar digitando, gente. Minha nossa figurinha diz tudo. Meu Deus do céu. Não está cansado. Você só tem figurinha de tudo. Aqui tem banho, meu amor. Obrigada, Bea, minha linda. Como assim, Nicole? Fazer um vídeo falando de vocês? Não entendi. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Migs. A Nicole fala. O Rafael coloca Migs. Meu Deus do céu. Eu não consigo, Rafael. Você está falando de mim. Eu sou bem. Estou zoando. Best best. Best forever. Eu escrevi errado. Best forever. Não tem problema. Best. Friend forever. Calma, por que você está tão quietinho? Eu escrevi agora. Estou lamei a camisa. Achei que caiu super bem você. Obrigada. Muito obrigada. Oi. Eu soubeu fazer assim. Alguém foi. Mãe Rosana se inscreveu. Estrelados. Espera aí, espera aí. Bebe, bebe, estrelados da URF. Muito obrigada, Mãe Rosana. Te amo, te amo. Agora tem direito a segurinhas. Olha isso. Ai, cadê? Você está me vendo? Não, agora estão. O que você fez? Meu Deus. Eu quero fixar. Olha isso. Já vou. Usar é abusar. Sou seu fã. O Alisson, muito obrigada. Seja bem-vindo. Olha isso. Quanto figurinha? Que o... Clima. É clima. É clima. O clima está bravo. O clima está... O Epa. João Carlos, o Epa. O Epa. Não é não? Eu mando sim, Igor. Me manda um bonezinho. Faltam só seis. Oi? Eita. Eu, após votar três em 2022. Estou plena. Plena. Devia ter gravado. Não, não. Ia sair mais um, né? Obrigada, Luan. Ia sair mais um meme. Não, não? O clima está bravo. Está bravo. Clima. Obrigada pelo bravo. Clima bravo. Sou fã. Obrigada. Gente, eu estou no fariu. Bora clicar na telinha, por favor. Quem não tiver grana, só fica assim. Tec, 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 tec. Tá? Facinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. É aqui. Até os que não estão entrando. É, os que estão vendo sem entrar. Boa noite também. Clima, volta para o inverno, pelo amor de Deus. Seis bonecos para a netinha. Não é não? Vamos ajudar, gente, por favor. Vocês têm direito até signo. Ela disse que te ama. Tá pensando o quê? Sua estima vai lá para cima. Acabou sem barato tudo. Obrigada, muito obrigada. Que bom que eu consigo fazer vocês sorrirem, gente. Ainda mais nesse calor, né? Nesse calor, nesse calor. É bom ter um café feio mesmo. Oi, uepa, João Carlos. Uepa! Oi. Descolado, olha, descolado. Descolado. Vocês sabem, né? Adoro seus vídeos. Obrigada. Aí, o cafezinho. Falou no café e ele apareceu. Piet, piet... Piet, pieter. 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 Obrigada. Estou adorando o ar-condicionado do inferno que instalaram no Brasil. Uepa! Uepa! Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tira a cobra do bolso e aproveita a meta. Quando conseguir, tira o cartão e a meta. Oi? Oi, Nicole. Não deu para entender, não, Nicole. Nicole, muita calça. Olha, Nicole. Miga. Está estranho isso aí. É o escorpião. Tira o escorpião do bolso. Mix. Cadê o Rafael que não colocou Mix? Ó. Bora fixar. Tirem o escorpião. Põe o nome. Põe o nome no Serasa. Mas ajuda a meta. Por favor, gente. Olha o que está passando na cara da sociedade. Rapaz, que isso. Não, você não me ama. Você escreveu tela? Porque tu não sabe nem meu nome. Como é que você me ama? Ai, meu Deus. Xingo, sim. Se você me der um Zeus, eu te xingo. TikTok Universo, um Zeus e um Dragão. Eu xingo, juro. Eu xingo. Eu xingo. Uepa! Eu xingo. Eu xingo, eu xingo. Você. Uepa! Relíquia. Ah, o clima está rindo. Não é não, o clima? E ainda diz que... Que me ama. É. Olha isso. M. M. Mister M. Obrigada pela rosinha, M. Não tem nem avatar, M. Misericórdia. Vou dar um presente. Primeiro você dá um presente, depois a gente xinga. Me dá um presente primeiro, aí eu xingo. Júlia, bravo. Olha aí, um brabinho. Júlia, obrigada. Primeiro presente, depois ela xinga. Você sabe que eu não minto, né? Você viu? Ressuscitou, menino. Está até falando aqui. Mandando beijos estrelados, dizendo que ama. E ainda vem o signo. Está vendo? Amém. Amém por isso. O que desejam para a gente, que vote em dobro. Não, rosa não. Ah, rosa. Rosa não dá para xingar aí. Não, não, não. Pode mandar um Zeus, alguma coisa do tipo. É. Que vale a pena, né? Porque se a live cair, pelo menos eu ganho presente. TikTok e o universo. Não é não? É. Zeus. Mas eu prometo a você que eu xingo. Pode ser a Fênix de Fogo. Pode ser, ó. Colocaram aqui. Se não der, eu não xingo. Feito. Olha lá. Vamos lá. Feito. Vamos embora. Que mosquito. Olha, outro dia entrou aqui um grilo. O que entrou agora aqui? Sei lá. Passou por aqui. Ó, gente mentindo. Pode tirar esse. Isso. Obrigada. Gente, eu estou falando tudo errado. O que você quer? Um Zeus. Um Zeus. Nunca ganhei um Zeus. João, se eu ganhar um Zeus ou um TikTok, você só manda beijos estrelados depois que eu terminar de ver, tá? Tá. Eu gosto de ver. Sim. Por favor. Pela misericórdia divina. Deixa eu ajeitar até aqui, meu. Meu terceiro. Oi, Gabs. Tudo bem? Oi, já foi dado. Cadê? Pintinho. Ai, Jesus está entre nós. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oi, boa noite. João, Jesus. Muito obrigada pelos presentes. Jesus. Obrigada. Cadê, né, Bé? Cadê? Obrigada, Jesus. As pessoas falam e mentem. Estou na igreja. Varoa. Oi? Varoa? O que é isso, Jesus? Ha, ha. Que varoa é essa? Tu caiu do sofá, Nicole. Ô, Jesus. Você está linda? Que varoa? O que que é o varoa? Não sei o que que é varoa na igreja. É o nome da igreja? A igreja chama varoa? O que é varoa? Agora todo mundo quer saber. Tilápia. Não, tilápia é um peixe, Ricardo. É um peixe. É. Ah, acho que é um peixe, não é um peixe? É um peixe, é. Igreja varoa de Deus. Igreja varoa de Deus? O que significa, gente? Misericórdia, eu não sei. Boa noite, tudo bem, Rodrigues? Boa noite, Rodrigues. Varoa. É o feminino de varão. Coisa de crente. Oh, meu Deus. Varão é como se fosse a serva de Deus, entendeu? Ah, tá. Entendi. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus também é cultura. Você está numa igreja da serva de Deus, é isso? Da serva de Deus, é. Amém. Amém, Jesus. Amém. Varoa é uma pessoa que é serva de Deus. Amém, amém. Amém. Socorro, bebê. Isso falou, Amy. Não é não, Amy. Aqui todas as religiões são bem-vindas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Axé. Axé. Socorro, João. Socorro, chegou ao papagaio. Eu falo... Eu não consigo falar. Eu falo e ele repete. Vamos lá. Todos nós somos servos de Deus. Amém. Amém. Vamos passar a sacolinha. Quem tem, põe. Quem não tem, tira e põe. Cala-te. Cala-te, João. Amém. Gente, vocês imaginem no casamento, o João vai me fazer tão acreditas e risas. Jesus, tô fora de mim. É. Ô, Jesus, só fala pra mim uma coisa. Só fala pra mim uma coisa. Só a espécie aqui, gente. Não me suso. Essa igreja é aquela igreja que o cara faz assim o sermão. Então, irmãos, você que tá aí sentado, você que tá sentado, irmão, dê logo, dê logo. Uma nota de 100, uma nota de 200, uma nota de 500. Pronto, peraí. Você respondeu, é essa? Responde, respondeu. Jesus? Jesus tá rindo, né? Você tá rindo. É essa, Jesus? Sei que é de Jesus. Misericórdia, João. Gente, gente, para tudo. Para todo mundo. Eu passava na frente dessa igreja. Eu sei que tem 100 reais no bolso, se 100 reais é de Deus. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, Rosana. Que lindo! Gente, que lindo! É um espelho. Que lindo. Meu Deus. Mãe Rosana, misericórdia. Eu só vou ver depois no... Axé, muita axé. Muita axé. Muita axé. Gente, é lindo. Eu só vou ver depois no... Tu não viu? Não. Olha isso. Foi esse aqui. Que lindo, né? Só no replay. Ah! Te amo, Mãe Rosana. Meu Deus. Gente, te amo. Muito obrigada, Mãe Rosana. Meu Deus. Estou fora de mim. Dá o celular para poder ver também. Gente, axé. Muita axé. Olha isso. Nossa. Beijos estrelados da web. Viva Tula Luana. Te amo, te amo, te amo. Muito obrigada. Gente, o João Carlos, eu passo para você colocar beijo estrelado depois. Para eu poder ver os presentes. Muito. Estou fora de mim. Estou completamente fora de mim. Aí eu começo a ficar acelerada. Mas quem disse que foi eu que coloquei? O João não clicou nos beijos estrelados. Agora sim. A minha meta pessoal foi atingida. Uhul! Aplausos, aplausos. Agora eu vou dar aplausos. Gente, deixa eu falar uma coisa. Ninguém aqui é... Como é que fala? É... Fanático. Fanático. O último beijo estrelado, o João não clicou. O notebook falou sozinho. Ele está possuído. Tudo aqui está perturbado, gente. Não é possível. Sai, capeta! Ó, glória! Amém! Muito obrigada, mãe Rosana. Meu Deus do céu! Quantos presentes lindos! Que Deus lhe dê em dobro, que mãe a sã lhe dê em dobro. Minha mãe Oxum também. Toda proteção, todo amparo. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O João está fora dele hoje. Misericórdia. Tá, o João está... Então, o notebook é perturbado todo mundo. Axé! Axé! Obrigado, Pedrinho. Pedrinho? Pedrinho. Obrigada. A Rosana ganhou de mim. Não, não? Mas pensa que é uma vitória pro bem. Entendeu? Não, uma vitória pro mal. Você também, Nicole, mandou vários. Tudo é de Oxum? Sim! Estou jurando que era de Ogum. Não! Sou filha de Oxum! Eu vi mamãe Oxum na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo liro, 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 lê Colhendo liro, liro, lá Colhendo liro, os praes feita nosso congá Colhendo liro, 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 lê Colhendo liro, liro, lá Colhendo liro, os praes feita nosso congá Olha, minha iê, minha mãe Oxum O que ela falou? É o puro ouro O que que sei? Uhul! Olha, iê, iê, o Marcos, o pé Axé, muita axé pra todas Muita axé pra todos Pra todos Que mamãe Oxum possa abrir os caminhos de todos aí De todos, sim Ah, gente, fala nisso, dia 27 Tem a mesinha de São Código e São Damião, tá? Vai ter live Vai ser transmitido aqui no TikTok Axé Axé pra todos Henrique, você apareceu, Henrique? Henrique, boa noite O Henrique é igual o bãozinho brasileiro, bem de carneiro Da onde ele aparece, da onde ele me viabe os mortos Ganhei muitos presentes da mãe Rosana, você não tem noção E você perdeu, Henrique Pois eu vou amar ver Ai, que bom! Vai ser de tarde Umas o quê? Umas... Umas três horas Da tarde Chique, eu não vi Foi, Henrique, tá vendo, Henrique? Você perdeu, perdeu Muitos presentes, muitos presentes Lindos Nossa, do espelho, então Meu Deus do céu! Aquele espelho é lindo demais Clima! Bem estrelados, boa noite Bom descanso Boa tarde, beijos estrelados Débora, obrigado pelos headphones Obrigada, Débora Pelos fones de ouvido Boa noite, Flávia, tudo bem? Tá vendo? A Flávia escreveu certo Cadê o seu nome logo de cara? Boa noite, Flávia Não é não? É certinho Pedro Chegando em 50k de por filho Estamos chegando Dá calma aí, Pedro Menos Quase nada Eu sou do melhor Eu sou do melhor casal E Ansan e Moxalá Realmente os opostos se atraem Não é não? 50k de curtidas Uhul! Obrigada, galera Meus curtidas Bem estrelados Bem estrelados A Ué Diva Diva Luana Já, já Volto Tá certo, Jesus Varou a diva E varão, João Amém Ai, Jesus Cristo Amém, Jesus Cristo Aproveito essas conversas de varão Varão, pra mim, é pra cor curtindo O tempo Desculpa, Jesus Ué Amém Eu não consegui A piada foi mais forte do que eu Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara não tá fora dele Por que? Tão chamando a turna de mãe Não sei Tá bem, nós sabemos Ela não teve filhos Nem eu teve filhos A blasfêmia A blasfêmia KKKK Pelo amoroso, não Olha aqui Jesus falou pra você vigiar João se vigia Tá? Orai e vigiai Tá certo Mas não é varão de cortina? Não, cala-te, João É outra coisa Misericórdia Vai lá no mercado livre Dá lá, varão de cortina Flávia Obrigada, minha linda Quem que é? Esse é o André Lucas Obrigada pela rosinha João Se a gente tinha alguma chance De ir pro céu Você acabou com tudo Tem misericórdia Calma, calma Vocês estão rindo Bruno Mello Oi, Bruno Mello Boa noite Que saudade Ele tá falando Bruno Mello Gerardo Aquara Obrigada Oi, Bruno Tudo bem? Boa noite Boa noite Ana Surrel Aqui tá uma resenha danada Que saudade também Maíra Luca Obrigado Gente, faltam só seis punhas Obrigada pelos presentes Flávia, Hugo Hugo, Flávia Resenha de loucos Né não? Fale isso não Faltou a Gabi Faltou a Gabi Olha isso Cadê o Zul? Já saiu um monte de mim Obrigada pelos presentes Quem é que tá me dando? Eu não sei qual é É o Luca Oi, Luca Oi, Tula Falou a Gabi Gonçalves Oi, tudo bem, Gabi? O Bruno Tula, manda um beijo pro Hugo Delbon Ele é super seu fã Hugo Delbon? É isso? Delbon? Delbon? Delbon Vê estrelados Oi Peraí Beijos estrelados Ao E.M.M. Viva Tula Luana Eita Alguém desses bonés Eu tenho ansiedade Vou falar Oi Não é não? Gente, estão faltando quantos? Seis Só seis bonés Pela misericórdia divina Ziz bonés Oi, cordeiros e cordeiras de Jesus Vocês são os olhos que você tá Obrigado, Jesus Cordeiro é melhor, né? Gente Ajudando a Metinha, por favor A resenha aqui, falou a Bé Tati, obrigada Obrigada, Tati Obrigada, Bruno Bruno Leal Eu amo você Oi, Tula Oi Que resenha é essa, misericórdia? Não, Jesus O negócio tá complicado A resenha tá Essa live é só resenha Resenha, resenha Toda vez que eu abro live, é resenha Tu cala-te, João Eu só falei, dai, curte-me Cauã Cauã? Chorando? Por que você tá chorando, Cauã? Gabi Gabi Muito obrigada, te amo, Gabi Te amo, te amo Muito obrigada O que aconteceu com Cauã? Ele foi, tá Ele é pai de lei Preciso de três reais pra enterar Pra comprar o teu boné Meu Deus, Cauã Por isso você tá chorando, menino Ah, faça-me o favor, menino Quem foi, Gabi? Gabi O signo, por favor, Gabi É, qual o signo? A mãe Rosana tem um monte de signo ainda pra ler também Tem Júlia Já que ninguém fez, eu faço, falou a mãe Rosana Eita 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 Gabi? Mãe Rosana Te amo, te amo Viva a Tula, Luana Eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Meu Deus, meu Deus Eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Meu Deus, meu Deus, muito obrigada Achei, muita chá, muita chá Muito obrigada, todo meu coração vai Rosana Gente, batemos a meta Aplausos Muito obrigada, minha Rosana Meu Deus do céu Muita calma, muita calma dessa hora Gente Salom 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 O que seria salom? Salom, Adonai, é judeu Ô Jesus, você tá complicando minha cabeça hoje Muito obrigada, meu Deus do céu Gente, Júlia Gente, Júlia, obrigada Salom Salom Daqui a pouco vai pra Salompas Não, é salom, gente Não ouça Uepa Uepa Não fale marcas aqui Uepa Fazer parceria É Muita merda, por favor Qual é o meu maior sonho? Ficar rica na internet Já que eu comecei, né? Aqui na internet E já tenho 13 anos Vou completar, né? De novembro Jesus amado Jesus amado Só por Jesus Chamar de Jesus Negócio tá feio Você tá arranhando, né, Rafael? Capricórnio Capricórnio, vamos lá Alexa Horóscopo de Capricórnio Aqui está o horóscopo de hoje para Capricórnio Você pode ter a forte vontade de dominar seus familiares hoje Você pode achar que isso é o melhor para eles Mas provavelmente eles não concordarão O Capricórnio é um líder natural Mas você não pode forçar outras pessoas a seguirem Expressa seus pensamentos e ideias com um toque de humildade E você terá mais chances de convencer outros a lhe seguirem voluntariamente Não tá ruim, né? Não Tá bom Mãe Rosana Signos Por favor Eric, obrigada Vai acontecer, Tula O quê? Calma O que vai acontecer? Mais perto do que nunca O quê? Você muda a meta? Gente, pera Deixa eu mudar Deixa eu mudar a meta Não manda a empresa Não manda a empresa Por favor, o quê? A gente Eu não consigo ver Vou baixar o negócio aqui Para mudar, tá? Pera aí, gente Pera Por favor Ué, mas já tinha uma meta aqui Eu não coloquei Aí você pode fixar, então Foi essa Poxa, gente Tá tudo louco aqui O Tiktok Eu não coloquei Já tinha Então vamos deixar, né? Deixa Deixa Gente, tá tudo perturbado Eu não tinha colocado assim, mas O que tá acontecendo com o Tiktok? Tula, sou sua fã, mulher Me dá um real Um real Sou de aquário Tá complicado hoje, migo Tá no papo, kkk Mãe, Rosana Que lindo Beleza Te amo Te amo Muito obrigada Gente, já tava Já tava aqui Não fui eu que coloquei Mas Flávio Obrigado, Flávio Pela Rosinha Gente, pra ver o signo É com a metinha, tá? Ainda digo que amo E ganha Deus Meu Deus É isso, Jesus Gente, obrigada Pelos presentes das Rosinhas Então, pra ver o signo Aqui, ó Ursinho, por favor Sim, Jade, Elson Miga Aqui um rinho Pra continuar a resenha Oi Até tu, Nicole Vem com isso André, obrigada pelo cafezinho Sou sim Sim, Lu Da Lady Gaga, sim Chalou 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 Boa noite Boa noite a todos Que tão entrando Boa noite Beatriz, obrigada Fala nisso Já vim o peito Fala nisso Tu botou um galetinho Pra assar? Será que já queimou? Não É um franguinho Que ele vira um galetinho Vamos lá Obrigada Leva, leva, amor Leva, leva Pra você Ir vendo Chalou Chalou Obrigada pelos presentes Que foi Aline, João Aline, João Não, é João Galeta, assado Sim, foi a dele É sim Alguém me dê rosas Gabs, é isso? Beatriz, obrigada É gostosinho, né? Flávio, muito obrigada É João O João foi pra cozinha E não levou meu copo Preciso de água Boa noite, Vitor Tudo bem? Obrigada, Beatriz Amor Com a aguinha, por favor Gente, bebam água Por favor Tá muito quente hoje Já beberam comida hoje? Não, isso é do Juno Caldeirão Já comeram água? Não, não pode pegar Isso é dele Obrigada, Victor Fogo, fogo Não é, Jesus? Pra mandar beijo Manda um presentinho aí Na metinha Um ursinho Manda um ursinho Por favor Tutu Obrigada, Beatriz Aqui, ó Aqui dentro de casa Aqui no quarto 33.9 Tá bem quente Aline, Júlia Giovana, Gabriel Muito obrigada Dula, Rainha O resto nadinha Adoro isso Mas a gente tem que dar valor aos outros também, né? Perfeita Obrigada, André Oli Laísa Obrigada Laísa Laísa Minelli Luí O João Ri da cozinha Olha isso, gente Eu tô conseguindo Carlos Obrigada Eu e meus irmãos É bem por aí mesmo Olá, Bel Obrigada, Anderson Seja bem-vindo Ajudem na metinha Por favor, gente É risada? Obrigada André Obrigada Ó Oi Jesus Sim, Jesus O João tá vendo o galetinho Pegando minha água E fica rindo lá da cozinha Resenha Não posso vir Pode, amor Mas aí eu não consigo nem ler Júlia, obrigado Manu, obrigado Carlos, obrigado Pelo Obrigada, amor Pelo o milho comido Você é bem, né? Te amo Minha lisa Seja bem-vindo Ô, TikTok Tira esse milho comido Pelo amor de Deus Gente, bebam água Por favor Mesmo que não estejam Com sede Tá? Amo seus memes Obrigado, Giovana Manu Obrigado pelas rocinhas Giovana Obrigada mais A gente tá Rosinha Obrigada, Giovana É Giovana? Sim Emily Obrigada Por amar meus memes Não precisa flodar, Emily Por favor Gente, me ajudem na metinha Please Vocês vão estar ajudando no casamento Vocês vão ganhar Bs estrelados Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Oi? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo e eu estou aqui aqui tem o que aqui tem o que aqui todos são bem-vindos bem-vindas bem-vindas gente do céu aqui mãe Rosana mas tá baixo agora tá baixo ó tá louca o teu notebook aí tá perturbado também eu hein aqui temos tudo Aline Aline você quer beijo me dá um ursinho por favor eu digo que te amo eu já tinha dito aquela antes de pegar água falei isso para ela não deu até agora só fica flotando 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 e chego o saco e não dá o ursinho mas quer beijo ela quer sorrir mas não quer fazer sorrir para ler a mãe Rosana por favor João Carlos agradando todos os públicos não é não Rosana a Rosinha não assim eu não dá Aline a gente agradece tá muito obrigada mesmo mas aqui ó aí ganha bem estrelados eu digo que amo e tem direito a signo aqui é um combo completo eu tô quase me inscrevendo no iFood iFood Cauã tu tá aqui ainda tu tá aqui tu tá quietinho oi forever também tô aqui nesse calor oi forever bebe água a gente bebam água mesmo que não estejam com cedo boa noite boa noite a todos que estão entrando sejam bem-vindos a resenha aqui só tem resenha gente todos talis é jacob iago andré muito obrigada vamos lá gente alguém quer beijos estrelados bora animar vamos animar gente é só me mandar ursinho ai Flávia beijos estrelados ao E.N. muito obrigada Flávia tá vendo é assim gente o signo por favor Flávia qual o signo da Flávia iago obrigado pelo pela parte do vídeo que sobrou gente ajuda na metinha é ótima a sensação de ganhar beijo da turma leão tá certo menina alexa horóscopo de leão aqui está o horóscopo de hoje para leão aproveite o humor animado enquanto a lua navega por alhos e o seu nono lar de viagens e aventuras há tanto para se esperar que não há sentido em chorar pelo passado considere isso sua chance de recomeçar oportunidades em amor estão ao virar da esquina então se você estiver solteiro saia e socialize alguém que encontrar pode se tornar algo especial eita uepa 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 só amor bacana leão né o signo de leão bacana gente é só mandar um ursinho tão baratinho quanto tá um ursinho 99 moedinhas 99 moedinhas calma você já conseguiu os 3 reais calma tá faltando 3 reais pro giro tomara que eu arrume o namorado agora falou Flávia ai amém amém Jesus Cristo está aqui na live? Ele está abençoando você calma João não começa com essa voz Misericórdia ainda não gastei tudo ontem não Alex foi sem fazer propaganda obrigado Júlia amém Flávia minha linda muito obrigada eita ai depois vai pagar tudo taxado estou silenciando um monte hoje só falo o que não presta é verdade obrigada Jesus muito obrigada todo meu coração pode silenciar mesmo tá se você achar que deve banir pode banir também tá todos os meus moderadores um calor danado obrigado Vinícius dá um bloco isso mesmo Jesus Vinícius obrigada tá muito muito quente gente Ana obrigada boa noite a todos que estão entrando no interior de São Paulo Sumaré na nossa casa não é não gente clica na telinha por favor Gilson obrigada pra gente chegar sem casa de curtidas botana cor de rosa Sumaré City exatamente bloco e não sei noção oi oi pode tirar isso aqui mentira nova tendência aqui no Tik Tok pessoal mentir aqui leva blocos Ana muito obrigada a Nicole cadê o que? boa noite a todos que estão entrando cadê o mundo de verdade as pessoas não aguentam nenhum segundo de calor é que não tá um calor normal né é você imagina aqui no quarto 33.9 você vai ser bloqueada Isabela você tá mentindo tá sem luz aí então vai ficar também no bloco aqui faltou luz também tá não mas tá sem luz ontem tava antes de ontem tava antes de ontem tava Vinícius muito obrigada vocês estão rindo né aqui é só resenha gente é só resenha parece que a semana que vem vai estar 40 42 graus oxe misericórdia nós vamos cozinhar aqui vamos pôr o ovo pra fazer aqui ó vocês estão rindo né não rindo Flávia muito obrigada 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 minha linda pelos presentes te amo não sei quem falou obrigada obrigada pelo carinho Vinícius obrigado pela Rosinha gente quem quiser beijos estrelados aqui um ursinho ó um dia ele vai ele vai perceber que esse GG e os números que ele colocou não pegam bem para ele não é legal tá traz coisas negativas entretenimento obrigado pela Rosinha obrigado pela Rosinha a Pritinha tá no chão quietinha tá no chão mas já peguei a Pritinha duas vezes hoje já botei agonha aqui 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 nas patinhas Bianca seja bem-vinda Lucas o Lucas o que é assim gente se a gente coloca ela aqui em cima ela aprende xixi e ela não não pede para descer para beber água porque ela não quer sair da cama então a gente tem que botar para ela poder beber água que ela tem a caminha dela para ela poder fazer xixi então vamos falar de milho o carinho de vocês com ela são ótimos pais obrigada muito obrigada então a gente tem que deixar ela um pouco também no chão para ela poder né beber água fazer xixi o cozinho tudo e para comer é só aqui em cima tá Cauê seditricas Cauê Maria que foi a Maria me deu me deu um sim muito obrigada bem-se do lado muito obrigada te amo te amo te amo já me deu vai aparecer cadê Maria é Maria desce desce Maria Maria Tunis Maria Tunis é isso muito obrigada muito obrigada muito obrigada Sosso Sosso obrigada para a Rosinha um signo por favor ah São Paulo foi campeão Júlia me dá um ursinho que eu vejo o seu Tula Tula alguns 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 todos podem ter ser cedido por um desejo sincero de salvar o mundo chegou a hora de dar um passo atrás e focar nos seus próprios interesses a boa sorte está a trabalhar a seu favor nos bastidores por isso tenha fé de que tudo se resolverá bem enquanto isso faça um esforço para descansar o corpo e a mente em preparação para tempos mais ocupados tá bom né obrigado Bianca obrigado Bianca galera os presentes muito obrigada é que eu não posso falar na hora que tá vendo o signo tá bom muito obrigada o que aconteceu entra de novo amor o Epa João Carlos o Epa muito obrigada eu escrevi Tula o que você escreveu minha linda Camila Andrade não você escreveu Tula com L só aí eu só pedi para ela escrever Tula com dois L's ah tá entendi eu pensei que ela já se menina que chique essa sua blusa obrigada Paulinho Paulinho não vai rolar nem um presentinho hoje Paulinho tá um ursinho um domingo para a gente já começar a semana bacana Laísa muito obrigada obrigada Laísa a Nicole perguntando seu nome de verdade coloquei Tula Luana poxa não é apelido não muita gente pensa que é mas não olá o que ela escreveu Camila Tula me empresta esses brilhos para ir na Tomorrowland Tomorrowland esses brilhos é o Tik Tok ó é filtro bonito né mas vende vende pedrinhas assim que você pode fazer tá Laísa obrigada Laísa obrigado Maísa assim que você entrou você sabe né Lucas que é a mulher Marília muito obrigada não aqui não meu amor aqui é SPC nome sujo no Serasa Maísa muito obrigada aqui ninguém faz esse tipo de micagem aqui é resenha aqui eu dou atenção aos meus seguidores a gente conversa a gente ri é assim a gente chora a gente chora a gente canta a gente xinga só xinga se tem um dedo obrigada Marília Miquel Miquel muito obrigada a Mínia também veio Paulo Teixe Paulinho Paulinho muito obrigada Tio ele tirou os campeões do bolso hoje olha isso aplausos aplausos obrigado Paulinho Luiz muito obrigada qual é o síndrome por favor Paulinho eu não lembro tu é de aquário Paulinho o mesmo seu Marília muito obrigada Mizuki obrigada obrigada mulher você não lembra então calma nessa hora dá um desconto Paulinho por favor essa coisa de casal gente misericórdia acabou a bateria agora eu tô com um negocinho aquário 25 de fevereiro Paulinho é num dia que eu faço espera desculpa Alexa horóscopo de aquário aqui está o horóscopo de hoje para aquário com a expressiva lua e o crítico mercúrio em aspecto desafiador pode ser que você precise segurar a língua hoje o que você disser pode e será usado contra você para evitar uma macarma de fofoca resista a se juntar aos tubarões do bebedouro você se sentirá melhor sabendo que não participou do ataque ao bom nome de alguém negócio Paulinho ó calada vence não nosso signo hoje está assim o que ele botou o que ele botou o que ele botou hoje como assim eu mesmo o que ele a gente tem que ficar quieto caladinho o que a gente falar hoje vai ser usado contra a gente muita calma nessa hora começou a resenha vocês estão rindo né vocês estão rindo não estou respondendo para uma pessoa está acontecendo aqui a gente eu vou ficar calado porque sou de Ares exatamente Nicole fala fala mesmo o Gegê tirou o número do lado do nome bacana Gegê aplausos é isso aí Gegê peraí eu chego vamos lá bacana meu lindo 70k de curtida olha isso olha vamos chegar sem gente vamos chegar sem senão acaba atraindo né coisas que não são boas obrigado pelo conselho de nada meu lindo não não aqui só SPC responde nessa coisa aí meu gente lobim ô lobim estava falando merda desde o início me dá um ursinho sacanagem me dá um ursinho que aí eu consigo ver tá o seu horóscopo de que te amo se já começa a semana bem o que você achou na derrota do Flamengo hoje não é não é não não tem que aceitar perdeu 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 porque não jogou bem quem me mandou essa rosinha foi uma branca uma rosinha vai lá Valentini obrigada 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 Júlia obrigada Júlia obrigada Júlia exatamente João perdeu porque não jogou é não Tati não jogou bem e o Chico não o Chico não não o Chico não está em alta não está em baixa está em baixa troca o nome para o José João a Flávia Tula Tula vou sair pois amanhã tenho aula obrigado pelos beijos pelo horóscopo e pela companhia de nada minha linda eu que agradeço pelo presente boa aula bom descanso uma ótima semana viu Alê dá um ursinho que eu consigo até te mandar ver estrelados e ver o teu signo coroinha coroinha o boné mas eu acho que o ursinho não é tão caro é 99 bonézinho coroinha tocar samba obrigado Alê mas é mais do que isso são 99 moedinhas a partir de Alê seja bem-vindo seja bem-vinda muito obrigada só consigo uma rosa a gente só consegue agradecer obrigado Alê o João Carlos Gustavo obrigada muito obrigada opa você tá indo né Alê você tá indo aqui só resenha não ela foi sincera só consigo uma rosa a gente também só consegue agradecer pela rosa obrigado Manoela obrigado pela rosinha você tirou a rosa ela só deu uma rosa para mim não ela falou que deu uma rosa entendi mas ela não deu uma rosa o que que é isso Zé tá surtando aqui na live Alê muito obrigada agora 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 pode pedir o signo até que te amo olha lá tá vendo tá vendo que eu não minto eu disse que te amo olha isso ela tava querendo ela tava querendo o signo de escorpião é isso ajuda se eu pudesse te dava mil galáxias ai amém sim vamos lá Alexa horóscopo de escorpião aqui está aqui está o horóscopo de hoje para escorpião gastar tempo melhorando sua saúde é um bom investimento hoje certifique-se de comer bem e ter muito sono enquanto a lua passa por seu sexto casa de saúde e serviço ter uma abordagem proativa para sua saúde pessoal é melhor do que deixar seu bem-estar nas mãos de profissionais desinteressados quanto mais você aprender sobre prevenir doenças e manter boa saúde melhor será sua habilidade para se curar então boa alimentação e pra ter uma boa saúde também alimentação não é? é obrigado pelo cafezinho L L e só comi besteira hoje vou demitir minha psicóloga meu Deus do céu não acredito muita calma essa hora seu marido é grosso falou a Nicole que isso Nicole pois eu fiz falar isso do meu marido ela falou assim posso ser seu amigo eu falei não mas respeito amigo ele não é grosso ele é sincero você que está na minha live falando mal do meu marido pode tirar ela não não mas respeito pode bloquear já foi vamos embora gente vida que segue Paulo muito obrigada seja bem vindo meu primeiro presente não desrespeitar meu marido não já está vamos fixar obrigada errar é isso? sim peraí que eu fixei já já fixei ah tá Béa confesso que eu também Paulo Gabriela muito obrigada eu só fui sincera ela falou eu falei não só isso não exatamente quer ser grosso? não a ser sincero poxa Júlia Ítalo muito obrigada Léo Léo pode ser Léo né muito obrigada Tula adoro você obrigada pelo carinho passou isso aí passou gente vamos clicar na telinha vocês estão indo maravilhosa obrigada Léo muito obrigada a gente só responde a sinceridade bora clicar na telinha gente chegar 100k de curtidas chegar no fariu eu estou no fariu por favor por favor Maria obrigado Maria pela notícia não não é porque manda vários presentes que fala o que que bem quer respeito sempre aqui é isso mesmo não obrigada Maria muito obrigada sim respeito com meu marido respeito comigo com meus moderadores com todos que estão aqui obrigada Maria então beijo tem que ser com o ursinho aqui ó um presentinho a partir de 99 mais dias é eu digo até que amo e tenho direito ao signo ó obrigada Léo não aqui é só esse é nome nome sujo no Serasa Rafaela muito obrigada tira parece rata de esgoto Rafa eu li rata sim gente Luísa pra notar tem que né se quer sorrir tem que se fazer ser notada né tira o escorpião do bolso por favor aqui ó ó a metinha o ursinho tão lindo tão carinhoso digo até que te amo ó tá pensando que é pouco mas como não é mesmo Rodrigo aqui é 9 e 41 21 e 41 aqui né legal saber a hora aí aqui a gente sabe a hora também obrigada não é caro não é baratinho feito por cada o que ursinho é ursinho 99 eu sei 99 muito obrigada eu não estou vendo corações subindo hein quem não tem grana gente clica na telinha vocês também vão ganhar dois estrelados por favor você é a melhor do Brasil muito obrigada obrigada pelo carinho Luma boa noite ainda deu ainda deu deu era dica hein a Tati colocou ó 100 100 moedinhas ursinho comprar moeda pelo site é mais barato Gabriel obrigada pelo chocolate nesse calor deve ter vindo já derretido chocolate quase chocolate quente boa noite boa noite a todos que estão entrando a gente acho que a gente está no farinho bora clicar na telinha gente quantos ursinhos faltam faltam peraí faltam 6 ursinhos aqui Lula por que você não entrou no bebê porque eles não chamaram não me convidam Maite Helinha obrigada Maite Helinha Maite obrigada e eu também não escrevi é aí fica difícil né nem eles chamam nem ela se inscreve Helinha obrigado pela Rosinha é Linha é Linha é Linha né tem um som de R não tem sim ih tinha Ligaling não sei não sei qual obrigada muito obrigada Israel queria muito eu queria muito ver você cantando o meu funk Israel falando você tem o funk? jura Israel obrigada pela Rosa Maite oi Samuel tudo bem? só que é Tula com dois Ls tá Samuel é não não o seu funk ah o meu funk é bacana Eltan obrigado Eltan obrigada pela Rosinha Bruna obrigada galera das Rosinhas muito obrigada é Linha obrigada Linha o João vai falando eu vou agradecer eu tenho que ir lá virar o franguinho digo o galetinho leva leva amor leva cada vez que eu vou lá ele tá menor gente que decepção eu adoro eu adoro açaí Júlia a professora entrou a professora entrou peraí 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 muda o João deixa o galeto o galeto vai torrar peraí meu Deus professora bebe 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 muito obrigado pelos ursinhos 3 bora ver signos 3 vamos ver signos professora te amo também muito obrigada lenda qual o signo pra gente já começar a semana ó eu acho que a professora é sagitário sagitário eu acho vamos ver sagitário é assim ó o João gravou Alexa horóscopo de sagitário aqui está o horóscopo de hoje para sagitário os planetas combinam para criar energia de alta vontade hoje você deve ter coragem e força para enfrentar o que quer que venha é claro com o envenoso Netuno envolvido há uma tendência a se iludir com situações aparentemente maravilhosas analise tudo cuidadosamente antes de se envolver ó o negócio é analisar antes né do envolvimento aí oi 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 mais um mais um professora tem direito a mais dois Alguém aí? Algum paquera? Alguma coisa? Quem tá do lado? O meu? Vamos lá. Alexa, horóscopo de aquário. Aqui está o horóscopo de hoje para aquário. Com a expressiva lua e o clítico hercúleo em aspecto desafiador, pode ser que você precise segurar a língua hoje. O que você disser pode e será usado contra você. Para evitar uma macarma de fofoca, resista a se juntar aos tubarões do bebedouro. Você se sentirá melhor sabendo que não participou do ataque ao bom nome de alguém. Olha isso, gente. Posso nem falar mal. Hoje calada vence, professora. Hoje, aquariana, calada vence. Mais um, mais um. Por favor. Quem é de aquário aí? Já, já. Você tá rindo, né, professora? Você tá rindo. Hoje eu tenho que ficar quieta. Libra. Vamos lá. Alexa, horóscopo de Libra. Aqui está o horóscopo de hoje para Libra. Você se sentirá em sintonia com seu melhor amigo ou parceiro enquanto a lua passa por sua sétima casa de casamento e parceria. A comunicação e a cooperação são mais fáceis quando o afortunado Júpiter e o entusiasmado Marte adicionam energia a essa transição. Boas coisas podem vir de serem abertos e sinceros. Então, compartilhe seus pensamentos e sentimentos com alguém que você ama. Sinceros, né? Ela falou sinceros. Tá fora dela, tá fora dela. Israel, me dá um presentinho, por favor. Aí eu vejo teu signo também. Te dou, te mando da estrelagem e eu te amo. Me ajuda no casamento, Israel. Por favor. Por favor. Eu não aguento essa figurinha. O João Carlos. O João Carlos da cozinha, botando figurinha aqui. Guilherme, obrigado pela rosinha. Israel. Bora, Israel. Por favor. Tira o escorpião do bolso, Israel. Me ajuda. Na casa. A professora também. Misericórdia. Júlia, muito obrigada pela rosinha. Ana, obrigada. Oi, João. Eu sempre tô boa. Deliciosa. Você tá bem, meu querido? Pois é. Oh, epa. Liso, obrigada pela rosinha. Obrigada, Júlia. Você gosta de você estar boa. Não cola comigo mais, não. Ó. Natália. Muito obrigada. Feu. Obrigada. Gente, pra signo. A metinha aqui, por favor. Tá? Tira o escorpião do bolso. É, gente. Bora ajudar aí, por favor. Mika. Geber. Tula, por favor. Manda oi para... Bárbara. Me ajuda na metinha também, por favor. Eu mando até beijos estrelados. Obrigado, online. Obrigado, Natália. Obrigado. Galera, os presentes, muito obrigada. Deixa eu esticar uma perninha aqui. Sim, mãe. Precisando de dinheiro, sim, né? Tamo, tamo sim. Casamento, né? Casamento. Casamento, online. Obrigado, online. Fiz até vaquinha, gente. Mas, olha, eu comecei a live e vou falar agora. Obrigado, online. Vai ter casamento, sim, tá, galera? O que não está garantido é a lua de mel, mas o casamento vai acontecer e a festa também. Olha, essa aqui foi bacana, hein? Obrigada, Ana. A B colocou aqui. Tula, você inspira muitas pessoas. A Jeje tirou até o número do lado do nome dela. Aquele número, meia-meia-meia. Inspira mesmo. Gente, ajudem na minha tia. Obrigada, Vitor. Muito obrigada. É, a gente acaba dando umas dicas, né? Ai, Tati! Muito obrigada, Tati. Tati, Tati. Muito obrigada, minha linda. Galera, os presentes, obrigada. Consiga, Tati. Coração, muito obrigada, minha linda. Virgem. Alexa, horóscopo de virgem. Aqui está o horóscopo de hoje para virgem. Alguns virgos podem se encontrar em uma posição de sucesso financeiro hoje. A lua responsiva ativa a sua oitava casa da riqueza, recursos e influência. Se não houver abundância de lucros financeiros, então talvez haja outros presentes a serem encontrados no conforto de sua própria casa. Seja aberta as possibilidades que a vida oferece. Você pode torná-la sua realidade se abordá-las com confiança e segurança. Confia. E se sinta segura, tá? Bacana. Gente, para ver signo, beijo, abraço, parabéns. Que for, manda um presentinho da Mertinha. Da Mertinha, gente. Por favor. Ver o signo. Ela diz que ama e ainda ganha beijos estrelados. Eu sou a Pariana. Cadê o Paulinho? Está aqui? Paulinho. Paulinho é do mesmo dia, não é? É. E assim. Eu não posso esquecer isso. Mesmo dia que o meu, olha isso. Diva, vai ser chamado se você for participar pela live do casamento. Riqui, obrigada pelo melhinho mordido. Já veio faltando um pedaço. É. É igual uma fuma. Isso é meio presente, né? Antônio, obrigada. Antônio, obrigada. A gente vai ter live aqui, tá? Com o TikTok. Quem foi que vendeu a Rosinha? Itis. Obrigada. Ah, Júlia, votaria para tu a ser presidenta do Brasil sem pensar duas vezes. Obrigado, Itis. Itis, obrigada pela Rosinha. Itis falou, eu te adoro. Obrigada pelo carinho, Itis. Os, os... É melhor, Clara. Oi, Clara. Obrigada. Os, Clara. Ah, obrigada. Então, com a Rosinha, não dá para mandar beijo. Não dá. A, G. Vai vir o alfabeto todo? A, G. Obrigado. A, G. Raquel, obrigado, Raquel. A, G. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Oi, Pamela. Tudo bem? Pamela. Boa noite. Foi a de ontem? Antes de ontem? Ela escreveu tudo lá com um L só. Só com dois Ls, tá, Pamela? Galera, os presentes, muito obrigada. Obrigado, G. Acabei nem lendo por causa da Pamela. A Pamela colocou com dois Ls. Pamela, minha linda. Com dois L só. É nome chique. É nome chique. Gente, é com dois Ls. Dois Ls. No Nordeste, quem tem nome com dois Ls é rico. Obrigado, G. Uepa. Uepa. G, obrigada. Obrigada, G. É verdade. Falaram isso para a gente, né? Foi lá. Com dois Ls é. Um guia turístico. É, de lá de Maceió. Maceió. É grego, não é não? É grego, pô. É grego. Está vendo até o Rafael. Giro. Obrigada pelos presentes. A maioral. Muito obrigada. Você está rindo, né? Estou mandando uma por vez para falar sempre o meu nome, falou a Júlia. Ô, Júlia. Para ser legado. E o Rafael rindo, né? Vocês estão rindo. Faltam dois ursinhos. Dois ursinhos. E aí eu prometo que eu deixo vocês livres para darem um rolezinho. Enquanto a gente vai comer o galetinho. É para você. É tudo, tudo. É cada vez menor. É cada vez menorzinho. O galeto. Daqui a pouco, o aquele lá de dentro não é nem galeto. É o galeto, né? Não, menos, menos. Misericórdia, João Carlos. É quase um tizinho. Quero pronto. É quase um tizinhozinho. Dois ursinhos. Sim. Ô, meu Deus. O bichinho está diminuindo. Rapaz, ele vai diminuindo. A cada vez que eu olho lá e falo, meu Deus, onde você está? E lá dentro faz eco, eco, eco. Também você vai assar na airfryer. Não, mas na airfryer é melhor, mais rápido. Você está rindo, não é, Tati? Você está rindo. Então, calma só. Eu estou morrendo de rir com vocês. Oi? Júlia. Bianca, obrigado pelo chocolatinho. Chocolate que? É contagiante. Obrigada, Júlia. É porque aqui é só resenha. É resenha aqui. Aqui é uma coisa de louco. É nome, é galeto, comida. Não, meu amigo. Ah, o mais íntimo, tulipa. Tulipa é uma flor. É uma flor. É uma flor que vem lá da Holanda. Lá da Holanda. Obrigada, Lívia. Obrigada pelas rosinhas. Gente, faltam quantos? Dois. Dois. Dois ursinhos. Só dois. Deixa eu deixar vocês livres. Para dar um rolezinho. Porque, por enquanto, vocês chegam aqui comigo, tá? Por favor. Nada de ficar vendo micagem por aí. Né? Vem, vem, vem. Isso é micagem. Não, gente. Para mandar... Não dá nem atenção para vocês. Só um minutinho. Deixa eu lá. Para mandar feliz aniversário para vocês, precisa mandar o presentinho da meta, pelo menos. Ela diz que ama. Você tem o signo falado pela inteligência artificial. Júlia! Além de ganhar um beijo estrelado. Tá vendo? São três. É um combo. Perfeito. Não adianta dar duas rosinhas e sair pulando. Obrigada, Ingrid. Obrigada pelo carinho. Ela me está pedindo feliz aniversário. Ingrid, me ajuda. Aqui, por favor. Ó, a minha tia. Boa noite, Marco. Não flota não, Marco. Porque aqui os moderadores... A gente fica irritado. É, eles banem, tá? O dedo começa a coçar. Nicole, obrigada. Obrigada, Júlia. Júlia. Bora, gente. Júlia, obrigada pela Rosinha. Você está indo, né, Beto? O dedo fica coçando, assim. É bloquear, bloquear, bloquear. Não, não, pera, pera, pera. Obrigada, Diogo, pelo carinho. Ganhou, né? O São Paulo ganhou. É, ganhou. Parabéns, né? O São Paulo perdeu. Me ajuda. A mão chega a tremer, falou, Beto. Tudo, eu te amo. Tudo, eu te amo. Júlia, vai sonhar com o meu nome. Então, epa, Júlia. Tu vai me dar o quê de presente? Um presentaço? Verdade, Beto. Verdade, até o Verdade Mix, falou o Rafael da Beto. Não é, não? A mão chega a tremer, não chega a coçar, assim. Agora vou, agora vou, agora vou. Obrigada, galera. A gente tem mais, Tula, falou Michael. Michael. Obrigada. É o Michael? Michael, é outro Michael. Ah, é outro. Quem não ama a Tula? Quem são esses? Falou a Júlia. Muito fora de mim. Está fora dele. A gente fica fora da gente. Quando eu abro o live, Rafael, não sei como eu vou ficar. É, tá. Até eu. Ele colocou esse índice aonde. Obrigada, Ingrid. Caroline. Não, era Caroline. Obrigada, Caroline. Tu quis enfeitar o Maracá. Marco. Obrigado, Maracá. Obrigada pela Rosinha. É, deixa mais chique. Deixa mais chique. Ô, Caroline. Não tem como esquecer, gente. Ô, menina. Muita calçora. Amigos. Está complicado o TikTok hoje, tá? Não está? Está. Está complicado. Obrigado, sorriso. Sorriso. Duda, obrigado, Duda. É Duda? Não, é Duda. É outra Duda. É Duda. Cadê a Duda? Ela saiu. Ela saiu. Não apareceu hoje. A Gabi também não. Gabi, é mais um oi. A gente dá tchau. Ô, Bea. Eu estava bem da hora. Pois é. Não é não? A mais íntima. A Duda acho que saiu hoje. A Duda foi dar um rolezinho, né? Ela entrou aqui? Entrou, mas saiu. A Duda? Obrigada, Duda. Muito obrigada. Duda Gomes. Eu amo os seus membros. Aqui também tem... Não, não vou ao show de ninguém, não. Não, eu vou ao meu casamento. O que é isso? Eu não sei nem o que é isso. O quê? Tirou? O quê? Não sei. O quê? Não sei nem o que é isso. Você gosta de dançar? Kleber, obrigado pelo dinossauro. Obrigada, Kleber. Gosto, gosto sim. Dança bem, gente. Mas dança bem. Oi? Grita igual no meme? Oi? Se você me der um Zeus, eu grito, juro. Até da portaria vou ouvir, que é bem longe daqui. Ainda pode gritar, não pode mais, não. Mas eu grito. Não pode mais. Se eu ganhar um Zeus, eu grito. Vem, Zeus. Mandem um Zeus. Bora, gente. Obrigada, Sorriso, pelo milho comido. Poxa vida, hein, Sorriso? Isso é o máximo que você tem pra dar um milho comido? Obrigada, Thaís, pelo carinho. Gente, faltam só dois. Só dois, ursinho. Eu mando beijos estrelados. Você tá rindo, né? Tá difícil o negócio, né, Sorriso? Tá difícil. Poxa vida, amigas. Vire comigo. Ela vem com o ferrado. Gente, olha aqui. Só dois. Só dois. Beijos estrelados. Signo. Ainda de o que tinha. Gente, olha isso. Ela tem isso de quebra de... Obrigada, Sorriso. Tortinha. Obrigada, Tortinha. Tortinha. Muito obrigada. A resenha com a Beta tá demais. Julia, eu aprendi xingos novos com você. Olha, Julia. Eita. Isso não é bom. Não, 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 não. Mas também não é tão ruim assim. Não, também não. Dependendo da hora, dá vontade de xingar tudo. Eu amo você. Obrigada. Obrigada, Tortinha. É Tortinha. Obrigada. Bruna, muito obrigada. Eu? Gabriel Lipo, ela não é professora. Gabriel, vai. Ó, Gabriel. Vai levar a bloco. Vai levar. Vai levar. Não, não sou professora. Nada com os professores. Mas eu não sou professora. Como é que vai me chamar de professora? Tchau. Não? Não. Rafael, esse aí, migues, não vai flodar mais. Ah, Badnit. Oi, Badnit. Boa noite, Badnit. Boa noite. Obrigada pela Rosinha. Boa noite, Diva. Ótimo final de domingo para todos nós, falou Davi. Para você também. Amém, amém, amém. Jesus nem voltou, ó. Ó, Jesus saiu e ficou tão triste. Migues, foi o auge. Foi o auge da Libia hoje. Sim. Borboleta, tudo bem? Cheio, Borboleta. Te amo, Tula. Obrigada pelo carinho. Tricolor. Tricolor. Gaffer Mostarda. Obrigada. Sim, Gaffer Mostarda, mas precisa mandar um ursinho ali em cima. Ah, Tricolor. Ganhou, né? Ganhou. Jess. 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 Obrigada. Cortes. Naís. Passado. Muito obrigada. Gaffer, muito obrigado, Gaffer. Ai, Gaffer. Gaffer. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá, Lá, Lá. Lá, Lá, Lá. Muito obrigada. É Gaffer. Gaffer Mostarda. Qual o seu... Sou oficiano. Já sabe o rolê aqui. Já sabe. Eu gosto assim. Vamos embora. Alexa, horóscopo de peixes. Aqui está o horóscopo de hoje para peixes. Você será um poderoso na trabalho enquanto a Lua e Júpiter se combinam bem hoje. Se você estiver frustrado ou irritado recentemente, canalize a energia em excesso para alcançar seus objetivos. Mesmo se você estiver desempregado, você pode usar os aspectos de hoje para se dar bem na vida. Será muito mais fácil entender que viver bem é a melhor vingança. Vá lá. Viva muito bem para que seus inimigos morram de inveja. Essa é a sua vingança. Laís, muito obrigada. Obrigado, Laís. Pelas rosinhas. Galera, enquanto ela está falando, eu não consigo. Amei. Obrigada. De nada. Eu que agradeço pelo presente. Eu não consigo falar enquanto ela está. A não ser que chegue aqui um presente muito grande assim. Aí eu, quando ela parar, depois ela fala de novo. Aconteceu isso ontem, não foi? Quem quebrou a perna da sua avó, Zé Roela? Está falando merda aí. Tchau, meu filho. Eita. Gente, eu não consigo nem... O que está acontecendo? Está dando papo para a gente assim. Oxi. Obrigada, senhor. Ela nem saiu de casa, mas quebrou a perna da sua avó em dormir que vai se lascar. Oxi. Você é uma bomba ou não? Atrás de que diga, né? Bruna, Letícia, você está bem? Está ótimo. Obrigada. Estou bem, graças a Deus. E você? Ah, Adriana, já respondeu. Ela está ótima, né? Como está a sua dica, como foi a sua dica. Jalu, é Jalu? É isso? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Senhor de Zate, você é maravilhosa. Obrigado, senhor de Zate, pelo carinho. Obrigada, John. Laís, John, obrigado pelas rosinhas. Laís, obrigada. Meu dia foi bacana. Muito quente, mas bacana. Obrigado, Geffi, por mostrar. Vamos dar um abraço. Obrigada. Pelo coraçãozinho. Boa noite, linda, minha linda. Pelo blue face. Boa noite. Lê Jesus. Lê Jesus. Lê Jesus, obrigada. Carol, obrigada. John Levi, obrigado. John, muito obrigada. Olha ela. Oi, Abel. Tudo bem? Enico, obrigada. Te amo, Diba. Alan, obrigada pelos presentes. Leve, Diba, sou seu fã. Obrigada pelo carinho. Caleb, obrigado, Abel. Caleb, muito obrigada. Abel, obrigada. Gabriel Miranda, que linda. Obrigado, Gabriel, pelo carinho. Muito obrigada. Estou sempre calma, meu amor. Eu que saio do... Maria, muito obrigada. Abel, obrigada. Eu saio da linha. Abel, muito obrigada. Vamos lá, gente. Falta um ursinho para a meta. Ganha Bs estrelados. Tem direito ao signo. Eu ainda digo que amo. Imagina vocês capturando uma coisa dessa. É bem isso, Júlia. O que ela votou? Gente, vocês estão testando a paciência deles. Minha paciência... Calma, calma. No caso, eu não leio, né, muito. Mabel, obrigado, Mabel. Mabel? Mabel não é daquelas bolachinhas? Eu adoro. Epa! Epa! Mas eu gosto, eu gosto. Mabel é um nome bonito. É. Nélida Alexandre. Você lembra de algum nome assim? Nélida. Nélida, sim. Mas Alexandre, não. É o nome dela. Nélida Alexandre. Nélida. A gente está box. Obrigada. Miquéis, é isso? Pedro. Obrigada. Não, aqui é só SPC, Brenda. Nome sujo no Serasa. Aqui ninguém faz micagem. O Abra já respondeu. Meu Deus do céu. Bora, gente. Bora, bora, bora. Tio escorpião do bolso. Vocês ficam dando para esse povo ficar fazendo micagem? Nem ler os comentários de vocês. Não dão atenção para vocês. Só fico lá. Aqui a metinha. Só fico lá, bravo. Oi, cala, Tio João. Bora, bora, gente. Bora, preciso comer uma galetinha. Ele já está virando quase um passarinho, sei lá. Um pombinho. Meio. Aí, te amo, falou estrela. Obrigada. Outra estrela. Te amo, Diva. Obrigada. Nossa, quanta estrela, né? De repente entrou muitos. De estrela para estrela. Oi, Uepa. Tem muita estrela. Uepa, pode ficar. Uma pouca constelação. Meu Deus. Te amo, Diva. Obrigada. Linda, te amo, João falou. Guilherme, minha potula, minha mãe. Não é só a mãe que ela não quer dizer. Nem pari. Eu, hein? Murilo, tudo. Eu te amo. Obrigada, João. João Lento. Paola. Paola, muito obrigada. 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 Obrigada, Rosasinhas. Pelos presentes. Adriele, para mandar beijo para o seu amigo, precisa mandar uma metinha. Olha, só falta um, sim. Aí vocês vão poder descansar e a gente vai poder comer o passarinho, o pardal, sei lá. O frango está diminuindo. O João Carlos está ficando nervoso. Meu Deus. Pela vez que eu vou lá, está melhorzinho. Eu cheguei lá e ele parecia um galeto. Tudo bem, Yara. Aí depois ele parecia o quê? Uma voante. Passou mais um tempo, agora a gente vai falar um pardal. Daqui a pouco eu te zico. Oh, Deus. Ajuda. Júlia, eu não estou fora de mim. Tiago, muito obrigada. Não é brinquedo, não, gente. É verdade. Eu gosto da asinha, tadinha. Deve ter diminuído. Nossa. Mare. Muito obrigada. Você vai tentar achar, Zalá. Beijo. Sim, Sumaré, São Paulo. Sumaré City. Está pensando que é Sumaré City. Você é incrível. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada. Eu me identifico com você, falou, Gabriel. Que bom. Tula, você está tão radiante. Falou, Senhor Desastre. Misericórdia. Por que esse nome? Chama uma coisa ruim para você. É. Põe um outro nome. Esse Senhor da Glória. Isso. Senhor Desastre. É verdade. Mas muito obrigada, tá? Pelo elogio. Voltei, Tula. Falou, Keké. Oi, Keké, pintinho. Você vai dar um zinho. Oi? De boa. Opa! Só tem micagem, né, de live? Micagem. Ou o homem dormindo. Ou gente dormindo, né? E ela dormindo. João, me dá aqui a metinha, por favor. Aí eu mando sim. Tá fácil? Tá bom? Era perto de onde eu morava lá, amor. Ó. Não, aqui é só SPC. Não me sujo no Serasa. Se perguntar de novo, vai ser bloqueado. Você quer saber demais o bairro, você quer saber apartamento ou eu ir? Não adianta mandar presente porque não entra, tá? A gente dá de presente para os porteiros e as porteiras, tá bom? Aqui em casa não entra. Não entra. Até da Copenhague me mandaram. Não entrou. Mas como não se identificaram, já ficou na portaria para o porteiro que recebeu, tá? Nada entra aqui na minha casa se não me avisarem antes. Assim também, sou com telefone. Se me ligar, eu não atendo. Se entrar no meu WhatsApp, é bloqueado e denunciado. Infelizmente, a internet me deixou assim, tá? Desconfiada de tudo. Então, o senhor Desastre... Tem que avisar, hein? É por e-mail primeiro. Senhor Desastre, muda o nome. Ele falou que isso aí é a vida maior da gente. Não, não é exagero não, minha filha. Tu não é famosa, Laís. Se tu fosse, tu ia saber o que é. Logo, quando eu saí do Orkut e abri um blog, eu tive 1.600 ameaças de morte. Você já teve isso? Não, né? Fora tantas outras coisas que me deixaram até sem luz. Mandaram tirar um relógio daqui do meu apartamento. E tiraram. Só que eu fiquei de gato. Aí eu fiz uma live falando que eu estava de gato, e vieram rapidinho colocar o relógio. Você não sabe o que é ser famosa. Não é fácil. Não é só a faminha que é bacana. Tem o O no rabo. O EPA. Peraí. O EPA, Juvala! Muito obrigada pelas rosinhas. Não, o negócio é falar, é falar a verdade. Porque todo mundo quer... Gabi! Boa noite, Gabi! Boa noite, Gabi! Mai! É Maicon, é isso? Obrigada! Mai, M-I-C-O. M-I-C-O, Maicon. Boa noite, minha linda! Senti sua falta! Tula Tá muito calor, tá? Ah, o Persilho Olha essa, Caio, obrigada Tula, ganhei 10 milhões na loteria Peraí que ele terminou Quando eu estava chegando no banco, acordei Do sonho, meu Deus Misericórdia Ô meu Deus Ninguém merece Então, deixa eu falar, gente Todo mundo quer ser famosinho na internet Tudo mais Achando que vai ganhar dinheiro Vocês tomem muito cuidado com a vida de vocês Tá? Não é fácil ser famosa Tem muitos haters Muita calma nessa hora Tem gente que ama, tem gente que odeia Tem gente que tem inveja de você Quer ter o que você tem Mesmo você estando na merda A pessoa acha que você é rica Vocês tomem muito cuidado Obrigada, Persilho Não é só ser famosinho Não Você tem que ter o mental bacana Você tem que ter um jurídico por trás Tá? Tomem cuidado com isso Quem foi que me deu essa rosinha? Foi eu na... Ana, obrigada Maicon, obrigada Caio escreveu alguma coisa Isso aí, Tula Ser exposto na internet Ser exposto na internet não é mil maravilhas Parabéns por ser uma das únicas sensatas Obrigada Muito obrigada, Caio Diga, você é maravilhosa e do bem Falou Yara Obrigada Ai, que nome lindo, Yara Victor Galera dos presentes Muito obrigada É verdade, Rafael Não é? Tem que falar a verdade, gente Ana Luz Ela não te odeia, Ana Luz Não, não odeio não, gente Para com isso Tira isso do coração O ódio está dentro de você Não está aqui Tá bom? Você me acha louca? Por que você está aqui? Tchau Com essa cara dela aí Jesus Assusta um Eu sou louca e você é muito feia Esse avatar Ana Luz, obrigada Laura Silva Oi, meu amorzinho Oi, Laura Tudo bem? Adoro Obrigada pelo abraço Adoro Summer Adoro Calou Kiel Boa noite a todos Obrigada pelo carinho Engenho Tudo, Luana Oi Muito obrigada Califa Falou perfeito Raul, obrigada Gabi Cadê? O quê? Gabi Chegou aqui depois Vem, desfilados Da web Viva, Luana Te amo, te amo Muito obrigada, Gabi Minha linda Chegou atrasado Tá com delay Paulinho É Libra É Libra, né? Libra Vamos lá Alexa Horóscopo de Libra Aqui está o horóscopo de hoje para Libra Você se sentirá em sintonia com seu melhor amigo ou parceiro enquanto a lua passa por sua sétima casa de casamento e parceria A comunicação e a cooperação são mais fáceis quando o afortunado Júpiter e o entusiasmado Marte adicionam energia a essa transição Boas coisas podem vir de serem abertos e sinceros Então compartilhe seus pensamentos e sentimentos com alguém que você ama Sinceros, viu? Sinceros Sinceros, não é sincero? Ué! Ué! Deixa eu chegar sem cá de suidinho, vou falar, velho Tá Vamos clicar na telinha Vamos clicar na telinha Deixa eu botar uma meta aqui que eu quero ver Quem vai conseguir me dar Raul, obrigado pelo coração Raul, não, só Não me mandem nada agora, por favor Não mandem nada agora não, gente Espera um pouquinho Que aí eu não consigo ver, tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A gente começar Quero ver quem vai conseguir me dar O senhor desastre falou assim Que isso? É, não liga pra haters, não Famoso e sem hater não é famoso A gente não liga não, senhor desastre Meu Deus, muda esse negócio de desastre Muda esse nome, pelo amor de Deus Então pedi novamente Gente, muda isso, por favor Gente, ó Pra gente encerrar a live Quem consegue dar uma boa noite? É good night, não é? É good night, baby Ó, em inglês Não, juro Juro Encerrar? Gabi não chora Tiago, obrigado pelo buquê Tiago Cruz, obrigado pelo buquê Obrigada, notificação Boa noite a todos que estão entrando Obrigada, Vitória É Vitória É Vitória mesmo? Vitória Obrigada Que peguinho, né? Lohaine, obrigada Lohaine, obrigada Deve ser Ana Lu Lohaine, obrigada Tá chegando primeiro aí Boa noite, gente Boa noite a todos que estão chegando Obrigado, Lohaine Chegamos a 100k de curtidas Aplausos Aplausos Muito obrigada Bem estrelados pra galera Bem estrelados A UF Viva a Sula Lu Obrigada Obrigada pelas rosas Eduarda Cauê Alguém consegue me dar esse good night? Que a gente encerrar a live? Por favor Te amo, Tula Obrigada, Keke Pintinho Esse pintinho é tão lindinho E amarelinho Keke Engenho Pra mandar beijos Estrelados Pra onde você quer Não, não, não Não é escrevendo, meu amor É dando presente, tá? É o presentinho ali Não faz de som Saber isso aqui, não Te amo, Tula Obrigada pelo carinho Pelo amor de Deus Divulge meu aniversário Então, me ajuda Ayara Seu nome já é lindo Já falei que é lindo Me ajuda Que eu te mando uma mensagem aqui Você pode capturar, tá? O good night Oxe Olha Ayara Que nome lindo Alanzinho Obrigadinho O que é isso, Carlos? Alanzinho, obrigadinho Você tá linda Obrigada 021 branca Obrigada Caxias do Sul Muito obrigada Gente, alguém consegue Me dar um good night Aqui desse, ó Pra gente encerrar a live Por favor Eu preciso comer Meu galetinho Ele tá diminuindo Davi, obrigado pela Rosinha Eu te dizer, eu já disse Dá presente Alanzinho Dá presente pra encerrar Que gracinha Não é, não? Mas é bom, gente Ó Uma gracinha isso, não? É Digamos assim Que fica até 110, né, moça? Se der, você fica até 110k, né? Nossa senhora, gente Eu vou ficar aqui até amanhã? Não Alanzinho, obrigada Gente, beijos e tudo mais São com presentes É De animação Alanzinho David, obrigada Quem consegue me dar Por favor A gente encerra a live Aí vocês ficam liberados Pra verem as vicagens Ai, o Libérula Obrigada, Alanzinho Raul Raul, muito obrigada Fica até 200k Eu vou comer o galetinho aqui Destroçando o galetinho Obrigado pela operação Obrigado, Roberto Heitor Robert Obrigada Obrigada, Heitor Não, o dia a gente não vai falar não Vocês vão assistir no dia Vai ser bonito O quê? Queremos saber o dia do casamento Não Não Ó Vocês precisam me seguir E Como é que fala? A notificação Ativar Ativem a notificação Por favor Tá? Que eu vou fazer a live aqui Tanto de São Cosme e São Damião Que dia 27 Semana que vem Quanto o casamento Tá, gente? Alanzinho Tá quente o negócio Tá quente Pegando fogo mesmo Eu tô bem E você? É a atriz da usurpadora Oi? Oi, pai É a novela Todo mundo tá fazendo aniversário hoje Tá vendo? É todo mundo aniversariante Então, gente Todo mundo quer sorrir É Eu cobro 200 reais Pela vídeo-messagem Vocês sabem que eu faço vídeo-messagem Tanto é que eu divulgo lá no IG E aqui também Então, me deem um presente De animação Que eu mando uma mensagem aqui no vivo 200 200 reais É isso mesmo Não manda milho Pois é, digo Não, não Nem por isso É porque o milho Ele já vem comido Que coisa nojenta Tic-toc Tinha que tirar esse presente Esse presentinho é mesmo? Sim, 200 Sim Alanzinha, obrigado pelos presentes E a agenda só tá aberta A partir de novembro, tá? A partir do dia 10 Eu tive que Não aceitar muitos Porque na minha sala não tá dando Obrigado, Lulu Pelas rocinhas Obrigada, Lulu Luísa, muito obrigado Mas já tem Graças a Deus E as entidades já tem Mensagens agendadas De nada, Diva Vou obrigar meu amigo Me dar o vídeo de aniversário Obrigado, Luísa Pelo milho mordido Luísa, obrigada Por esse presente tão nojento Mordido já Bem, muita coisa nessa hora Não é Black Friday pra pedir desconto É isso aí, Júlia Não é não, Júlia? Mas se bem que tem Black Friday também Já fez, né? Já fiz, já fiz Vou fazer É isso Quando que é Black Friday? É no final de novembro Vou fazer também Aná Aná Obrigado, Aná Aná Assim? Obrigada Paulo Me dá um presentinho Com animação Que eu mando, tá bom? Caso contrário Nada feito Oi, Tula Titi, Tile, Lelele Sou tu fã número um de Tile Titi, Tile, Lelele Tile não vai pra Copa É, Tile não foi pra Copa, né? Epa, epa, epa Epa Graças, graças Não, aqui é só SPC, SPC, SPC Ele que lute, Diva Eu quero Alves, obrigado Alves, obrigado pelos presentes Venatili, Tula Tá falando Vita, Gromel Não, não, não Alves, muito obrigada Laura, sim Você já perguntou isso, né, Laura? Como você está? Bem Graças a Deus Ui, como é que você está, Laura? A filha que falou Aí lá viu, Tula Thank you Boa noite Boa noite, rainha A Prit está aqui embaixo Mas ela está bem, graças a Deus Para poder beber água, né? A Laura porque está bem Ai, que bom Obrigada Nádia Nádia Bem quente E o seu? Um dia fervendo Muito, muito Mas foi bom, né? Ah, é, Kaique? Já fizeram as pazes É, já, já Já está tudo ok com a gente Foi selada a paz mundial com o BK Cadê meu presente Para ganhar beijo? Beijo de graça Eu não ganho Tem que ter um presentinho aqui De animação, não é não? Pode ser Eu gosto muito do boné Boné, a coroa Eu amo Falta Fernanda Oi, o Abidiva Nalu Ai, Nalu Estrela 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 Muito obrigada Assim, galera Está vendo? Qual o síndrome, Nalu? Por favor Tem direito a signo Ganhei meu dia Que bom O signo Para já saber Como é que vai começar a semana Por favor, Nalu Lucas de Mojibas Pedro Favareta De Portugal Olá Mel Repórter Oi, eu Mia Fala oi, Tula Oi, Mia Tula É, Tula Axé Axé Para quem falou Axé Tula, linda Cadê o seu signo? Nalu 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 Você que vai falar também, Tula Para a Júlia Cadê Nalu, gente? Nalu Você foi Você foi Nalu Qual o seu signo, Nalu? É, Nalu Obrigada pela Rosinha Você não acredita em signo? O que foi, meu amorzinho? Te amo, Tula Obrigada, Gui Fernanda O que foi, meu amorzinho? Fernanda, obrigada Fernanda, obrigada É só a segunda amiga Sim Laura, Silva Te amo Joel, obrigada Nalu Não tem a ver signo Nalu Por favor Te amo, Tula Que foi, Prit? Acho que é Nalu Sareio Nalu Nalu Nalu, volta aqui Nalu Tudo bem, então Posso escolher alguém, Nalu? Para ver o signo? Ela não acredita Eu já imaginava que você não Não acreditasse É, pode, tá bom Gente, vamos colocando o signo aqui, por favor Eu vou escolher um, tá? Aliatoriamente Vamos lá Quem quer saber do signo? Vou colocando Opa Aquário A Laura Alexa Horóscopo de aquário Aqui está o horóscopo de hoje para aquário Com a expressiva lua e o crítico recrúbio e aspecto desafiador Pode ser que você precise segurar a língua hoje O que você disser pode e será usado contra você Para evitar uma macarna de fofoca Resista a se juntar aos tubarões do bebedouro Você se sentirá melhor sabendo que não participou do ataque ao bom nome de alguém Então, Laura O negócio é ficar quietinha Jesus amarelo Calada, vence Mia Obrigada Seja bem-vinda Bem-vinda O que ela tem? Então, para o signo tem que mandar um presentinho com animação, tá? Eita, isso foi a pretinha que estava passando Por isso que ela balançou tudo Não é, Júlia? A melhor resposta é o silêncio É o silêncio Obrigada Obrigada, Júlia Júlia Mignon É tipo fila Mignon? Será que ela é... Obrigada Será que ela é parente do Marcos Mignon? Mignonzeira? É Será? Murilo Obrigada Para o Orozco Portão Obrigada, Gabi Meu Deus, Tula Obrigado pela Laura Silva De nada, minha linda Foi a Nalu, né? Nalu Nalu que te deu, tá? Porque ela não acredita em mim Minicrã Eu acho que ela é de Jesus É Não acredito É da igreja Para mandar beijo tem que mandar um presentinho com animação Não, meu amor NPC aqui não Aqui só SPC SPC Nome sujo no Serasa Sujo O que é aquilo? É os caras na TV fazendo aquela palhaçada lá Os médicos Os futuros médicos Obrigada pelo carinho Tula, eu gosto muito de você Gente, eu acho que a Prit fez tudo isso para subir Ela está deitada aqui na cama Olha como ela chama atenção Ela sabe que eu fico perturbada? É você É você É você, sua mãe, seu pai, sua família Beijo, eu queria muito mandar beijos assim Mas precisa de um presentinho Não é, Gabi? Prit estrategista Ela é mimada Um presentinho com animação, gente Pode ser um boné Pode ser um ursinho Pode ser um coroinha Pode ser aquele coração Tá? Cafézinho assim A gente agradece para a educação Obrigada Medusa Bolinho também É, bolinho com café combina Obrigada, Medusa Meninho já não, né? Gordido Não, não ajuda Gordido não dá Dá nojito Gabriel, obrigada Tá, Caíque? Tá tudo bem com o síndico Já passou Você quer o telefone dele? Você quer? Obrigada, Medusa Mas a gente não vai passar Exatamente Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo ok A graça de Deus Gabriel, obrigada Gabriel, obrigada Oi, amo você Obrigada pelo carinho Gente, eu tô cansada Marcela, a SMS Já vi que vocês não têm grana Para dar um goodnight Né? Só para as bicagens Que não dão nem atenção Não, vou dormir para até assistir Fala, Júlia Mas eu já tô saindo Você vai poder dormir Tá bom, Júlia? Tem que descansar Mente, corpo e alma, tá? Acutes Acutes Também Tá bom? Obrigado pelo presentinho Obrigado pelo Melinho Cailani Eu sei isso Beijo tu Beijo Bea Beijo Bea Beijo a tu Beijo Rafael Gabi Mayara Mayara Bernardo A todos que me deram Presente Mãe Mãe Rosa É Rosana Eu só quero chamar Rosa Mãe Rosana de Açã Bora É por causa da cor É por causa da cor Mãe Rosana de Açã Que me deu vários presentes Gente do céu Até mais migues Falou o Rafael Hã? Jesus 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 Não tá aqui Mas ele também veio Nicole Sinto muito Nicole Você foi falar Falou Do meu marido Levou ban Mas obrigado Pelos presentes também Não sou Mal agradecida Né migues? Ha 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 Oi Jesus Tô me despedindo aqui Beijo estrelado Pra todos Beijo estrelado João Carlos Pera aí Beijo estrelado Uma ótima semana Amém Pra quem for do amém Salve Axé Misericórdia Que tá gostando Ô Jesus Jesus Oi Você é sua fã do Chile Tá bom Tá bom Não Eu tô indo Sim Eu preciso comer meu galetinho Gente Ele já tá virando um pombo Não Tá diminuindo O que? Diminui a expectativa Ha ha Olha isso Codorna Diminui a expectativa Virou uma codorna Ai? Diminui a expectativa Ha ha Uepa Beijo Jesus eu te amo Beijo pra vocês Tchau meus amores Tati também mandou Presentes também Tati Quem? A Tati também mandou Presentes Lembra? Tati A professora A professora A gente não consegue lembrar De todos Mas todos Que me deram presente Tchau galera Beijos Beijos Alos da Web Viva Tula Luana Boa semana Pera aí Obrigada E aí Tchau E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL